A boleta, a boleta, o que que deu? Calma aí A boleta já o que que deu? Já deu bom na boleta Porra, quer aí, irmão, beleza? Marca um prazer Vaziada, esse aqui é Pedro Velasco O homem mais rico daquilo de velho Mentira, mentira, mentira É um parceiro meio oficiado Isso aqui é só gente, o que? Só do dinheiro, né? Não, aqui é uma torre privada só pra quem é pós-sportiva e... Caralho Porra! Vambora 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 Que isso, até convergida com esses caras aqui, né? Vambora O general da NBA A gente tava com ele Tava eu, o Neymar, os moleques, tudo geral, curtindo Foi muito irado O homem levou nós pra... Ah, Diogo, mas como é que você conheceu o Jimmy Butler? Com o Neymar e com esse homem aqui, ó É, foi muito irado E o que que vai ser do jogo de basquete? Vai dar bom, vambora Vambora, vamo pro jogo e... Vão apostar comigo, né? Porra, eu vou entrar, mas não vou entrar que nem você, meu louco Tá pronto pra aquela emoção, uma bolinha caindo E te comemorando e ganhando dinheiro? Vambora Tô dentro Vambora Vambora Alguém aceita a Zélia aqui? Aceita Aqui é fechado, aqui é fechado, aqui aceita tudo Que isso, meu Ó, olha onde a gente vai entrar agora, é o paraíso que a gente vai entrar agora Olha aí, Marcos, é fechado Lá na Blaze tem aqueles privê, é isso Puta que caramba A vida é porque não tem dinheiro pra daqui não, hein? Tem uma área fechada Caraca, 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 caraca Tá bom Tá ruim aí, a live, viu? E aí, chato Tá ruim Olha os caras falando que você é o dono da Blaze Eu? Ha, 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 ha Porra, que é isso? surgeries Olha a Zara aqui, tô falando aqui Olha a Zara que jogou né, olha Caralho a pessoa cheia aqui a Liverpool É uma milha de dólar Blackjack é o TV Caralho, é uma milha de dólar Quando apostar Olha o homem Botando dinheiro ali, filma de nós, dá um zuzinho Dá um zuzinho Vou ficar um pouco longe só pra não gravar qualquer dado, né? O lugarzinho do cranco Aqui a gente bota o dinheiro Eu não comprei passagem de volta Ganho dinheiro na NBA Volta de avião, recolhe, vai pra NBA e volta Volta E fica só nesse barulhinho Eu não, eu não Se tiver já altera Aqui é assim, ninguém vai embora no dia Acabou então Acabou então Coloca o número aqui Pra não passar Queira de fio, galera Ai galera Achei meu pai Agora eu não vou botar sem dólar nem que eu puder, né? Sou otário agora Não, não vou botar sem dólar nem que eu puder, né? Não, não vou, não vou, não vou Passando a ligação? Com cinco milzinhos, né? Um mil Mede, mede Trabalho muito pra gastar meu dinheiro na boleta Você ainda pichar cinquenta mil dólares Só doido aqui, ó Mas ganhou muito já também Perdeu muito Ó Ficou quanto exato Vamos sortear lá Quatro mils não, pô Eu tô tão longe de cá Se eu for falar alguma coisa Vamos sortear pra galera Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Cinco mil reais Mil logo O chat entra em consenso Vermelho ou preto Se dobrar E aí, chat? Mas vamos fazer amanhã Porque tem muita gente dormindo já Bora, a gente vai Tem quinze mil pessoas aqui também Quinze mil aí A gente pode fazer amanhã Amanhã vai ter um Vamos fazer amanhã Já cola de novo, chat Cola de novo Se dobrar, tem dez mil Eu gosto de fazer sorteio pra galera Quando eu ganho muito Tipo, na minha comunidade que eu tenho Quando eu ganho muito Eu sorteio pra galera Qual que é teu insta? Deixa eu explicar o homem Deixa eu explicar rapidinho o homem pra vocês Tinha dinheiro Já é old money De família O homem gosta de cassino Gosta de viver a vida E gosta de cachaça Veio pra Vegas Viciou mais ainda E começou a ganhar dinheiro com isso E sempre apostou em NBA Aí depois que essas loucuras de cassino Deu bom de aposta esportiva no Brasil Ele criou um grupo no Telegram Que ele fica apostando no lifestyle dele E apostando nos times do jeito que eu fosse fazer antes É, e o mais legal do grupo É que lá eu faço realmente a minha vida Tipo, a real da minha vida Não, eu tô ligado E as entradas que eu faço na NBA Todo dia de graça E eu vou passar uma aqui agora Vou passar uma aqui agora Não tem essa de grupo VIP, irmão É de graça A do grupo foi diferente da que ele fez Na emoção lá do nosso lado com o Neymar Lembra? Ele postou uma no grupo Falou, mano, no grupo eu vou ser sem emoção Vou botar a galera pra ganhar E eu fui pro risco Ele... O banner é muito maior, amigo Eu vou apostar que ele vai fazer 30 pontos hoje Do nada, 20 mil dólares no banner Eu falei, meu Deus Aí ele... É meu parceiro, eu confio nele Vai, banner, faz 30 E ele terminou por 29 29 Nossa, nem fudendo Todo mundo rindo dele Porra, mas se por um ponto E você fazia quanto? Era 60 Pô, gava 60 mil dólares Mas assim, no grupo É, o que eu falo Eu passei, tipo assim O que era bom E essa deu bom A galera comemorando e tal Mas eu... E pra você ver... Eu gosto de um riscozinho dele A galera já quer o grupo já Já me passa aqui Que eu vou entrar também Já passei pro moderador Vou te passar E rapaziada, eu falo pra vocês Quando é parceiro meu Tá no... Tá no... Na bio do meu Instagram Qual que é o Instagram? Qual que é o Instagram a galera tá pedindo? Velásico 29 Pedro Velásico 29 Aí, chat Vê quem eu sigo lá, o Cole E solta aí E eu tô falando de um cara Que é rico mesmo, rapaziada Não é brincadeira não É tudo bom? Sim, já pagamos Só para dar crédito Oh, vamos voltar Obrigado Eu acho que é bom Eu tenho uma índia Ah, ok Mandei botar o dono do John Hoje no... Na parede da bote Ele vai chegar lá Vai falar Welcome John Puta que... Eu vou viciar Antes de ficar em Vegas Para de querer fazer Eu gastar meu dinheiro Já te falei o seguinte Você vir pra Las Vegas Com a tua galera É legal demais Eu tenho certeza Mas tu vim comigo Tu vai viciar O homem sabe viver Calma Porra, minha mãe vai ter uma mascota Mano, libera o dinheiro Para eu comprar o milho em Vegas Olha o milho aqui Esse lugar Pensa bem Esse lugar O único lugar que você pode Dormir pobre E acordar rico Ou dormir rico E acordar pobre Mas é melhor nem falar isso Para nós Nem joga isso na mesa Nem joga isso na mesa Nem joga isso na energia No ar Caralho Caralho E aí, Marcos Solta o... O que? O que nós sai? O que nós sai? Ah, em Rato 5 hoje 5 amanhã Agora eu tenho que entrar Numa sala secreta Para botar o meu dinheiro no copo Já volto Um segundo Já venho Um minuto Caralho Aí fica todo o dinheiro lá? Fica tudo aqui Aqui também, tá? Já, já A gente tá De cobrir nos bastidores De Vegas, viu? Viu? Eu tinha que mostrar Isso na live, né? Chate Não tinha como E outro emocionado Aqui apostando com nós Viu? Bala do homem Vamos jogar Parceiro do Velasco Tava com nós também lá Também emocionado As apostas, né? Fica quietinho Mas aposta muito também Aposta muito Pô, filho é viciado Todo mundo Ou, shake A boleta fica ali Boleta Boleta Bacará 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 aqui Boleta lá Boletinha zica Blackjack Caralho 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 É isso Daquele boxeador Não vou falar o que Não falo, né? Eita bichinha bonita Da frente Vamos aí, né? Fala, chat É modelo da Vitória Secret, tá? Não sei Jose Conce Alguma coisa assim Reconheço Muito A mais Ela jogou o cabelo aqui Meu Brasil Teve um contato de olho no olho Eu já mandei uma DM Se ela já abriu Ela viu E a cara reconheceu Eita Mundo pequeno Da peste Será que agora Eu jogando na mesa de um milhão Ela vai dar uma moral Eita porra Não, ela já te viu aqui dentro Já era O pai dela Tem muito É a lenda do beisebol Bora É nóis Bora? Bora, partiu Ó Tá porra Vamos ali na roleta Dar um tirinho Bora Então vamos Fecha pra galera Mandar uns números aí Já é, já é Vai, mano Ó Como é que a gente pode fazer? É cartãozinho Deixa eu só dar uma dica Deixa eu dar uma dica Fica ligado Só o seguinte Se chegar muito perto Com a câmera em cima da roleta João dá uma reclamada e tal Mas chega um pouquinho Tipo assim Fica com ele ali um pouco atrás Assim e tal Vai eu e John Aí eu vou pedir e tal Dinheiro E aí você vai Só dando uma chamada Vou na manha Os caras são todos meus amigos Vamos na manha As vezes eu finge que estou jogando free five Aí eu fico Ruxa, ruxa Capa Vamos lá na estrada Vai jogar na roleta da Maria ali Sobrou Nossa senhora A mais do que a Maria ali A mais do que a Maria ali Calma A mais e olhou de novo Ali agora? Você viu, né? Amei Você viu, né? Muito gato Só estou pensando na bolinha Só estou pensando na bolinha Dentro do 29 Para você nem pensar em mulher agora 22 Meu nome Gostei É o número do Rodrigo esse número Meu nome O Rodrigo O Rodrigo ali opera futebol comigo no grupo ali O número dele é 22 22? Olha o Dr. Marcelo aí Que apresentava o Dr. Marcelo Que chato, eu estou num filme, né? O que eu estou fazendo, né? Que eu sou duro Ah, ele do Logan Paul Aproveita para tomar um aqui, cuzão Dá a verdade de cachaça Ah, eu quero um Whisky Ai, meu Deus Aí, esse 10 aqui É o famoso 10 do NJ Esse aqui Aí, dá uma Vou chamar a D&D de novo Opa Obrigado, irmão Opa Então fica jogando lá Aí, mano Toma 100 mil reais Vambora Vambora Isso aqui é parte dos lucros da NBA Um pouquinho dos lucros da NBA Rapaz Ninguém passou de novo aqui Eu vou mudar outro DM Ah, era você? Qual foi o nome do seu tempo? Esse mesmo Vou botar em tal balada Vamos Mostra as fichas 25 mil reais Essa fichinha vale 25 mil reais Temos três delas e vamos botar agora Vou apostar assim Vamos 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 Tem cinco Tem cinco Bora Dois quinhentos, dois quinhentos Dois quinhentos, dois quinhentos Bota os teus números ainda Bota os dois 22 Quinton Dois quinhentos, dois quinhentos E aí E aí E aí Abre lá Se você quiser ir para a bar E a Jamison E aí E aí E aí Abre Abre Nossa eu errei no pedido mano Ele falou Jamison Ele perguntou Eu não lembro de Caralho Aquato Não, pô, pô. Pega pra você. Quero chamar. Troca pelo Blue Label. Pelo Blue Label. Caralho. Aí, cara. Aí, Niko. Quer pedir? De graça não é. De graça não é. Caralho, ele tá boa. E o chat tá curtindo? Tá curtindo. Tá curtindo. Mano. A galera falou o número aí pra gente botar? Que que tão falando de número? Você joga no número, joga no número. A gente vai botar os números aí pra gente. Eu vi um 14 aqui. 14? Vamo lá. Vários sete. Sete eu já fui. Sete eu já fui. Sete eu já fui. Sete eu já fui. Vinte. É da boa. Quero chamar. 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 Acabou o dinheiro dele, cara. Esse daqui eu paguei. Vai pra mim pagar. Esse daqui eu paguei. Eu paguei no cartão. Fica isso aí. Vim. Vim. Não, não, não. Você tá correndo ali. Eu vou na roleta pro parceiro meu. Vai custar 50 mil dólares lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês repetir esse daí. É isso da mano. Eu vou lá pra ver se tem chance. Desculpa. Eu sei. Vai lá mano. Eu sei a sequência da roleta de bola. Vamos lá lá. Se tem chance. Vim. 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 Qual é essa mano? Tem isso. Robote. Ele. Dança. Canta. E joga bola. Eu parei mano. Eu postei. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Não. Mas, olha aí. Vamos lá. Tem que pegar uma lá na cara. Se esqueceu. Esse aqui é um parâmetro. Esse aqui é um parâmetro. Esse aqui é um parâmetro. Tem um preço. Tem um preço pra ouro. Não. Como não é? É uma roleta. Guilherme eu passei. Pra costar 50 mil dólares. Por meus dois vindo aqui ó. Fume. O Canto é isso. A gente tem que chegar. Você também tem que estar aqui. Tem que ter que comer isso de dinheiro. 50, vai dar 1.709 10 mil reais Finalmente o relógio verdadeiro na bolsa do ontem Olha o Tigre lá dentro O Tigre tá pagando Tem isso, o bote Eu vou de Eu vou de volta Eu parei, mano Eu postei 20, mas não me dá pra ele Mano, você acertou um tênis Olha o que eu dei pra cabrinho Olha o que eu dei pra cabrinho Calma, calma, senhora Eu vou de Eu vou de volta Eu parei pra ele, mano Tem um preço da hora Tá aqui hoje na hora Tá bugado Ele comprou um perfume Calma, calma, calma Amarela, branca, branca Eu não tenho o preg O que tu acha? Amarela, branca, branca O barco tá dando Ficou meio de rolar Vou lá de novo, meu irmão O Tigre tá pagando Ai, que fofo Eu vou de Eu vou de mal, meu Hoje eu tô mais chato de Só para piada É dele Agora É dele E você, cabrinho Comprou o quê? Olha o que eu dei pra cabrinho Olha o que eu dei pra cabrinho Eu vou de Eu sou 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 de Esse é do que eu dei pra cabrinho Mano, tá bonitão Vamos, vamos Vamos ali Vambora Vambora, vai girar Gostei do relógio Só faltou aqui Só um negocinho Você tá lindão Você vai conquistar essa gata Parabéns Parabéns Manda mensagem Vai se tomar logo Se alguma logo Se for no 13 Você pode comer Ele tá contratinho no 13 Eu quero que ele veio cantando Eu achei que tava tudo Zero Não fomos Ele veio cantando Claro Eita bonitão Eita bonitão Eita bonitão Velasco eu não vou salvar a gente Zero Uma vez Uma vez Uma vez Eu peguei Três zeros seguidos Com um amigo meu no área No hotel aqui do lado Ficou 150 mil dólares Três vezes seguidas Do zero Um milhão de reais Um milhão Marco Eu lembro que você falou Que você via um milhão Olha Olha o que tem de ficha aqui Irmão Já tá com mais de Esquece Caralho Eu não creio Eu sei que hoje o chat Tá dando sorte Fala um número chat Fala outro número chat Fala Fala Chat Dezoito Dezoito Jogaram dezoito Dezoito é do lado Do vinte e nove Gostei Boa Boa A energia tá boa Tá Tenta 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 Psicofédia da roleta Conhece tudo Dessa cidade da roleta Olha ele ali Olha lá Quietinho Doutor Canta a sequência da roleta Aqui pros amigos Todos Canta pra eles Canta tudo Sabe de cabelo Não pode Não pode Vazar um segredo Não pode Não pode Vazar um segredo Eu falo a história ali Hoje eu falo a sequência Pra você Quer ver? Quero Olha isso Olha ali Aí Tem que filmar isso Pequero Posso? Tem que ver Vamos lá Eu vou Do zero em diante Tá Zero Trinta Dois Quinze Dezenove Quatro Vinte Um Dois Vinte Cinco Dezessete Trinta Quatro Seis Vinte Sete Treze Trinta Seis Onze Trinta Oito Vinte Três Dez Cinco Vinte Vinte Quatro Dezesseis Trinta Trinta Três Um Vinte Quatorze Trinta Um Nove Vinte Dois Dezoito Vinte Nove Sete Vinte Oito Doze Trinta Trinta Cinco Três Vinte Seis Zero Vinte Vinte Dez Dez Caramba Olha a porra Eu não te dei Olha a porra Caramba Olha a torre no dez Irmão Olha a torre Olha a torre Caramba Nossa senhora Dez Dez Do Neymar Júnior É o dez 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 mil Dóla Dez 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 mil Dóla Porra Dez Que porrada Do caralho Meu irmão Calma Seis mil dólares Trinta mil reais Que porrada Do caralho Nós não perdeu Uma ainda Eita Bati na madeira Madeira não É só Mardo Bati na madeira Caralho Aqui ó Ó Deixa de louco Ó Ó como é que Vendindo Ai caralho Nossa senhora Pede o número Pede o número Aí pra galera Pede o número Pra galera O Adriano pediu Pra jogar o 22 Jogaram o 23 9 23 23 9 E 32 32 Já tem Boa 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 23 Já tem Chart Girou Agora se der o 10 É cambalhão Vambora Vambora Não Eu faço o mortal Joguei energia boa aqui ó Vai pro reto Chorou Ó se bater 10 Se bater 10 Eu faço o mortal Agora Diz se tem chance Se bater 10 Eu faço o mortal Agora Rapaziada O cara conhece mais Las Vegas No planeta Terra Esse cara aqui Deixa eu ver Essa porra aqui Bateu Ó 29 Ou 22 23 John se der o 23 A gente tá muito milionário Ai meu Deus Ai meu Deus Corre Corre 23 23 23 Ai Ai Estourou Estourou pra caralho Esperou pra caralho A preta é tua Nossa Não a preta é tua Caralho irmão Essa aí deu Um dois três Mais cinco mil Cinco seis A gente já tá ganhando A gente já ganhou mais cem mil reais Chega Vambora 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 noitada Ei Já parou né Já foi Vambora noitada A gente tem que dar aula Não A ultimazinha E parou A ultimazinha com lucro E saiu Com esse lucro aí né Lógico E saiu Ó Já tô puxando pra cá Bora Pode puxar Lucrou hein Vamos jantar Na conta do cassino Ó Isso aqui é o seguinte Vai pegar Cadê o feijão Na fila do vinte Feijão Ô doutor Mano fila do vinte Aqui ó Vamos Posso fazer um completinho Pode Feijão É o seguinte Não vamos dar chance a eles Vamos botar Não vamos dar chance a eles No grupo A gente ensina isso Gestão de banco Acabou Esquece Olha que você adora de sair Meu parceiro Irmão Você confia Eu fui completinho Vinte e dois aqui ó Dez É Dez onze Sete Sete e sete Maru já fui Já fui Já fui Olha o lucro aqui E o zero E o zero E o zero É esse Olha o lucro aqui ó Zero Já tá aqui ó Não isso aqui é tudo lucro Tudo Tudo E eu tenho que ir pra lá Bateu mais um e vamos embora Viu Mais um e vamos embora Vamos simbora caralho Vem pra cá Dion Vem pra cá Dion Bora caralho Vou botar energia Vou botar fudendo Ó vou cuspir Bateu Bateu Eu cuspi nela Eu cuspi nela Calma vou dizer se tem chance Bateu olha Filma Muita chance Muita chance Onze 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 Trilu Pegou 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 Esquece Eu jogo trilu Boa porra É na minha zona Um onze Se batiu onze Cusão Caralho Ainda bem que tá ao vivo Ninguém acreditar nisso Na vida Olha quanta Olha quanta Irmão Olha você acertou tudo Seguiu Você acertou tudo Desde o dez É um vermeiro Fudeiro agora Olha que os caras rindo Com a gente aqui Os caras não tão entendendo nada Cusão Opa Faltou o maní Cadê todo um fio Você quer tudo? Você quer pegar tudo? Obrigado, obrigado. Obrigado, irmão. Ei, irmão. Ei, ei, ei. Come aqui. Já dá pra ele aqui, ó. Pega aí uns 500 pra ele. Dá 500. Toma. Vamos dar 500 dólares aqui. Foi tudo? Muito desgraçado. Mami. Obrigado. Parou, vagabundo. Marou? Ou não? Porra, como é que... Ué, já é gestão de banca que você ganhou. Não, mas é que a gente tá ganhando muito, cara. Bota essas verdes pra frente aí. Assim que a gente arrebenta o passinho. Caralho, 5 mil passinho. Nossa, a energia tá incrível, chat. A energia tá incrível. Aham, tá jogando com o núcleo agora, xixi. Eu já falo, eu já falo no chat. 5, 11, 8, 7. 10, 11, 8, 7, 5. 30k na live. 30k? Não, 30k acabou de bater, né? Eu gostei, repeti, você repetiu. Gostei, gostei. É que tem 30k na live, entendeu? Ah, tá. Se repetir, fodeu. Se repetir, fodeu. Vambora, tem 30k. 25k. 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 Isso. Fala. Eu senti o 13. Não, você pode pressar. Põe isso em 11. Põe isso em 8. 10. E 5. 10. Põe algo sobre 7 ou 9? 7. Esse? 1, 7, 0, 3. Segurou isso aqui. Segurou isso aqui. Fala, doutor. Tem palpite? Fala. 29. 29. O homem falou 29. Irmão. Vamos lá agora. Ó. 26 ou 29. 26 ou 29. Se der 29 é 25, é 100 mil reais. Deixa eu pegar pro lado. Meu Deus. É o 29. É o 29. 20. A gente jogou 20? Não. Não. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Ó. Lucrou pra caralho. Temos 10 mil dólares. Aí. Tá ruim? Rui não tá. Aqui. Aqui. Vambora. Pega aí, mano. Caraca. Pega esse pão aquizinho. 20. 2020. Gente. Tá querem comer? O bom aqui é que a comida é liberada também. Pô, eu vou comer. Ah, vou comer então. Senta aí, senta aí. Vamos comer. Senta aí. Aquele tudo. Senta aqui. Eu já comi. Viada, eu tô. Ué, você acabou de bater 100 mil no Telegram. Senta aqui, senta aqui. Não sei quanto você tinha antes, mas tá com 100 mil no Telegram. Já? De pessoas. Caralho. Não sei quanto que tinha aqui. Aí. Fala aí. Aonde eu passo também quando eu jogo roleta, essas coisas. Tipo, eu tenho meu Instagram pessoal. Mas eu tenho o Instagram do meu grupo do Telegram, que é o Velasco Bag. Não, não, não. Jogou a minha, jogou a minha. Pode jogar, pode. Eu jogo a minha. Você não tá aqui. Eu vou nem ficar aqui pra poder fumar. Não pode fumar. Caralho. Sabe o que que eu acho? Foi o 500 dólares de chip. Não era pra... Não era pra ter dado chip. Não, é porque mudou o dinheiro. Não, pode medir. Mudou o dinheiro. Mudou a força, né? Mudou o dinheiro. A força da girada. Não mereceu, mas mudou a mão era pra jogar. Era pra dar um free spin. Sabe? Moleque. Se aquele cara joga a outra bola, eu tenho certeza que ela ia entrar na porra do 29. Tem que estar acertando tudo. Nós acertamos todos os números. 5 seguidas, 6. Todos, mano. Tá bom. Quando mudou a mão, é pra falar assim... Free spin. Tem ali também, ó. Tem garfo ali. Ah, já me conhece, né? Vergonha não tem. Vergonha não tem. Deixa a câmera aí. Deixa a live aí, tio. Caralho. Melhor? A roletinha é muito boa. Deixa eu pagar a mão da live, como é que se janta aí, ó. Olha. Meu bom chatinho. 5 mil dólares a vixinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 25. Você vai me viciar nesse mundo, pô. É. Isso é só uma brincadeira. Isso é só uma brincadeira. Não, gente, é muito bom. Agora. Na NBA. Você tem coragem de fazer um dia a aposta que eu fiz? Eu fiz uma aposta de um milhão de reagir na NBA. 250. Então, eu apostei. É só os danos de petróleo ali, ó. Só. Acho que eu tô apostando um milhão de dólares por mão, né? O que é isso? Sabe? Nossa senhora. Hein? Se livre. Eu fiz uma aposta de um milhão de dólares uma vez no Golden State. Sabe quem me salvou? O Curry. Ele fez a sexta da vitória. Eu comprei um jet que eu surfo. Aí eu comprei um jet pra ficar fazendo tour-in e tal. Adivinha o nome do meu jet. Steph Curry. Curry. Chef Curry. Aí tu ama o Curry então. Aonde? Você tava com o Scooby Medina agora lá no Rio? Tava. Tava, tava, tava. Tava com aquela esfera brava. Tá mal de parceiro, né? Porra. O Scooby. O Scooby dá muita sorte no jogo. Sério? Surreal. Ele chega do meu lado e eu arrebento. Toda vez. Toda vez. Quando a gente viaja assim. A gente foi pra final da Champions League quando o Neymar jogava no Barcelona. Em 2015. Barcelona e Juventus, afinal. Foi eu, Rodrigo, Scooby. Manchava todo mundo apostado no Barcelona. A vida. O Neymar faz o terceiro gol. Tira a camisa. Vem pra galera. Eu quase caí no poço do estádio lá. Bum. Caralho. Imagina a emoção no dia. Ah, maluco, irmão. Tão jogando ficha de 25 mil. De 5... Não. Tão jogando de 500, entendeu? 500 mil? Não. De 500 eu dou. Estão aquecendo as turbinas. Mais tarde eles estão jogando tudo de 500 mil. Já viu que tá pro cházinho árabe ali, né? Cházinho árabe. Galera ali é... É um dinheiro diferente. Quem sabe que eu mais gostei que ninguém reclamou da câmera. Aquilo é tudo nosso. Galera aqui é... Ela só falou uma hora. Falou, ah, não grava a galera só. Você não grava os outros jogadores. Eu falei, não, tranquilo. Mas eu avisei pro... É. Eu avisei... Eu avisei pro Big Boss aí. Cheguei pra ele e falei, meu amigo. John Vlogs tá vindo pro cassino. Tá porra. Você tem que deixar o cara... O cara fazer aí os vídeos, entendeu? Tá porra. O maior streamer que tem no Brasil é o Pica das Galáxias. E pior que... Foi o único cassino que deixou mesmo. Não vou mentir, não. Porra. Os outros a gente chegava com a câmera... Não, 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 não. Pera aí, cara. Vai ser uma tanta fielta. É porque tava apostando pouco. Aposta muito pra tu ver. Doutor, pega a cadeira. Senta aqui, pô. Ei, Marcelo. Senta aqui, pega a cadeira. Hum. Tu quer ouvir a história mais bizarra de Las Vegas? De jogo? De roleta? Por favor, vem cá. Vem aqui, um segundo. Senta aqui, um minuto. Conta pro John... A tua história... Aqui... Com uma ficha de 25 dólares o que que virou. Escuta essa história. Mas ele vai gravar? Não, não. Não tá gravando nada. Senta aí, tá gravando nada. Tá ao vivo, não tá gravando, tá ao vivo. É, senta aí, vai. Não tá gravando, tá ao vivo. Bora, doutor. Senta aí. Não tá gravando nada. Senta aí, pô. Vai ser ao vivo. Conta pra nós. Fica 25 dólares a virou. Fala... Conta aí a história, pelo amor de Deus. Não fica gravado. O pior que pode acontecer... Pode acontecer, ele viraliza no TikTok. Só isso. Não, não gravo não. Ah, pô, mas conta a história, pô. Então conta, eu vou gravar pra cá. É, conta, só conta. Você conta e a gente filma a nós. Só conta a história. Pode ser? Conta a história. Só a sua voz. Só a sua voz, vai. É... Pelo menos eu já joguei ela aqui. Entendeu? Aí coloquei a ficha no 21 e fui andando e torcendo pra dar um número preto. Porque 21 é vermelho, pra eu não ter que voltar. Entendeu? Tava putaço. Tinha perdido o dinheiro. Vou botar a ficha de 25 aqui e vai embora. Aí botou no 18, não foi? 21 é. E eu vi um dealer procurando assim quem jogou. Que tinha um casal só jogando lá. Eles erraram o que eles jogaram. E uma pessoa sentou aquilo e eu vi um dealer procurando. Falei, pô, deu 21. Aí eu voltei. Cheguei lá, deu 800 e poucos dólares. Eu falei, aqueça meu negócio. Vou jogar os 800 dólares. Se eu perder, só perco 25. Né? Né? A lógica... A lógica... É braba. A lógica é braba. Olha a história. Jogue lá. Que a lógica é braba. Olha onde vai parar. Na terceira dúzia. Uhum. Aí rodou lá de um número 32. Que é vizinho do zero. Quando eu olho a roleta, ela tinha... Tava os números vizinho do zero. Entendeu? Quase todos os números. Eu falei, pô, essa roleta tá... Tá bugada. Tá bugada. Escaralhada. Tá com tendência também. Acertei o 32. Esse 32 deu 4 mil dólares, mais ou menos. Eu falei, vou jogar os 4 mil dólares nos vizinhos do zero. Se eu perder, só perco 25. Isso aqui é um pau. Aí deu o número 15. Que é vizinho do zero também. Depois deu outra vez o 15. Depois deu o 3. Depois deu o 26. Resumo, você ganhou quanto? Quando eu já tava apostando 20 mil dólares. E já tinha ficha pra trás. Uma pilha de ficha de mil. Uma pilha de ficha de 5 mil. Eu separei 120 e joguei o resto. 120 mil de uma ficha de 25. Aí errei o tiro. Não deu nada. Quando eu fui ver as fichas, uma das pilhas de 20 mil tava faltando uma ficha. Deu 119 mil. Uma ficha de 25. Virou 119 mil dólares. É, mas é 1 milhão, né? É 1 milhão, né? Ele fala aqui porque tinha testemunhas lá, entendeu? Tinha mesmo. O pessoal chegou no rio. O Marcelo é um cara que, tipo assim, se ele perder... Não, ele lembra até o número, porra. Ele vai chegar pra você e vai falar assim, porra, tá horrível. Perdi tanto. Não é aquele jogador que fica cantando vitória. Essa história é verídica, irmã. Real. Parada, ela aconteceu. Só ele pra operar um milagre desse. Porque qualquer um jogador ia jogar 25. Quando o Vick acertou, ele ia pegar o dinheiro e ir embora. Acha sacava e ia embora. Eu mesmo sacava na hora. Só que a gente... Eu e meu amigo tínhamos perdido 10 mil. 800, naquele momento, não era dinheiro pra mim. Entendeu? Sei, sei. Eu tinha que recuperar pelo menos 5 mil, que é o que eu tinha perdido. Mata aí, irmão. Mata aí, irmão. Saiu com quanto, então? Você nunca me encheu muito, tá ligado? Saiu com 119, mas já tinha perdido 5. Sério? 114, de novo. 114. E sabe quanto eu ganhei nessa viagem? 540 mil dólares. Essa viagem, tudo que eu jogava... Era pra ser. Se eu sentasse com 10 mil dólares em ficha... Na história de pescador, não, né? Não. Rapaz... Ficou assim, 20, 30 mil. Aí começava a descer. Quando começava a descer, subia de novo. Era difícil acabar. E quando você tá sem sorte, é o contrário. A ficha vai descendo e não sobe. Ela tendência a descer, descer, descer... Aqui nós bateu 5 seguidas? Perdeu a última? É. 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 O lucro do caralho. A gente acertou, a gente acertou muito ali. Muito. Foi 5 seguidas porque a gente acertou. Pô, a gente... Bizarro. Tira muita onda. Trocou o Jitter. Acertou no Impica. É. Tem... Praticamente 200 mil reais aqui te esperando. Meu Brasil. Você quer? Você quer ou não? Amanhã vamos fazer um puta sorteio pra galera. A galera regulou muito. Já joga no chato. Na balada de hoje que você pegou mesmo. Já fica aí com o meu lucro. Vai tudo hoje. Vai tudo. Vamos pro anoitado. É experiência pro chat que eu gosto. Isso. Dinheiro no bolso eu já fiz. Isso. Experiência pra galera. Você já pagou mesmo aí. Já adiantou os bagulhos. Chat. Zero pra mim. Vai ter sorteio pra vocês aí. O que você mandar no pixel, sorteio pra galera. Divulgo. Manda um comprovante de você. Eu vou botar também. Eu vou sortear pra galera também. Vambora. É que eu faço o meu grupo... A gente faz toda semana sorteio no grupo. E eu vou falar logo. O cara é rico, mano. Nem precisava criar grupo não. É que é viciado mesmo. Não. E sabe qual é a diferença? Aí chegou e começou a filmar ele com o Green, com o Thompson, com o Butler. Aí... Ah, quem que faz aposta da NBA? O cara tá lá no... Sentado no banco com o jogador fazendo aposta. Sabe qual é a diferença da parada do meu grupo? É porque assim... O maior galera me dava a maior pilha. Porra, mostra a realidade de quem aposta realmente. Quem conhece a NBA e tal. E tu apostava antes de viralizar cassino, né mano? Antes de tudo, mano. Antes de tudo. Cara, eu comecei a apostar. Posso falar onde eu te conheci? Conheci vendo ele jogando um milhão de reais lá na mesa do NJ. É. Lá no poker do Neymar. Ele tava com um milhão em ficha. Aí eu sentando. Sentei com quarenta mil reais. E o Neymar. Vai, Joe. Vai, vai. Eita, Blaze paga. Aí eu olhei pra ele. Falei. Falei. Neymar, que porra é essa? Vocês tão jogando aqui muito alto, cuzão. Eu lembro disso. O Joe nervosão. Tremendo a mão. Não. Tremia. Ele tremia pra pegar nas fichas. Aí você joga a poker, cara. Trabalhei pra porra. O Neymar falou assim pra ele. O Neymar falou pra ele. Meu irmão. Bora, meu irmão. Tá muito devagarzinho. Mete ficha nessa porra. Aí ele aqui, ó. Tipo, ele pegava dez mil assim, ó. Cê é louco. Só eu sei o que foi no YouTube pra eu fazer esse dinheiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tinha bala. Aí... Saiu como essa noite tu? Ganhei. Ganhei. Trinta mil lá. O Neymar deu fold numa mão. Que ele já tinha jogado a maior nota pra mim ali. Vou ser gente boa. Tô com carta ruim. É tudo seu. Aí eu, pum, peguei trinta mil, ó. Que fácil. Comigo ele não faz isso. Comigo ele gosta de vir comigo até o fim. Que ele... Eu e a gente fica tentando. Aí... Quasei, filho. Mas eu não sou bem certo. Eu... Tipo assim, lá no... No grupo. Por exemplo, o que eu mais falo lá. Que tem maior galera que fica fazendo o grupo. Que fala assim, não. Vem pra cá. Porque vocês vão ganhar por semana. Não sei quantos milhares de reais. Vocês vão fazer uma Ferrari no mês. Mano. Não tem essa história. Eu sou muito transparente lá. É assim. Tu gosta de basquete. Gosta de esporte. Gosta de futebol. Tu quer entender a parada. Fazer um tirinho ali. E tentar fazer um dinheiro. Como eu já fiz 500 milhões de vezes na minha vida. Vai pro grupo que... 500 milhões? Ah, não. 500 milhões de vezes. Ah, tá. 500 milhões. Opa. 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 Já me chamou pra vir pra Vegas. Ó. Várias vezes. Eu nunca vim. Dessa vez eu cheguei pra ele. Falei. Tô indo porque tem um trampo. Não sei o que. Ele falou. Vou brotar. E nós vai curtir. Vai viver. E depois vai no jogo lá do... Vou fazer você viver a experiência. Vegas está vivendo agora. Vegas está vivendo agora. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Isso foi há duas semanas atrás aqui. Três semanas atrás aqui em Vegas. Dá uma olhada. Olha o doutor. Olha pra quem que o doutor Marcelo tava ensinando roleta. Vou mostrar isso pra vocês. Espera aí. Aqui ó. Cadê? Os caras ali perdeu uma nota de termo. Cadê? Foi essa aqui. Aí foi muito bom. Aqui, aqui. Olha o doutor Marcelo ensinando pro Medina e pros caras. A roleta ali. Não, a gente tava jogando. Olha lá. Olha lá. Doutor Marcelo Ona. O Gabriel. Olha o Gabriel olhando sem entender nada e ele explicando a sequência da roleta. O Marcelo é o melhor que tem. O Marcelo é muito bom. Pelo amor de Deus. Tu conferiu aquela sequência de número? Eu tava olhando. Eu tava olhando e tava tudo certo. Não vou mentir. Não, ele sabe a sequência inteira. Tava olhando, tava olhando, tava olhando. Aí ele começa a aplaudir quando ele fala. Tipo, ele conta a palavra toda, cara. Muito bom. Muito bom. Caralho. Irado. Irado que a galera curtiu o nosso rolazinho na roleta. Caralho. Bateu todo o número ali. Bateu todo o número ali. 4, 1, 6, 3, 2. Olha a sequência. Se você aposta no 34, no 18 ali, nós teríamos ganhado mais 5. É assim. Eu aposto sempre no 3, no 4. Você pode ver. O número pequeno ali tem os meus. É 2, 22, 3 e 4. É os meus sempre. O Pedro joga 2, 22, 22, 22. Não, joga os meus. A minha chave na roleta. É 2, 22, 3 e 4. Pra eu dar uma porrada louca. É 29, 8, 10, 11, 23. Eu jogo 23 por causa do Draymond Green. 23, 30 e 28. São os meus números. Se bater isso aí, irmão. É alegria. Agora, não bateu também. Choradeira. Nossa, sempre. Nossa, mas aí. Os caras tá spamando os números tudo que você mandou agora. Às vezes eu jogo roleta ao vivo no grupo também. Tipo, abro lá uma live e começo a jogar roleta. Tipo, a tarde, assim. Online ou no cassino mesmo? Não, não. Quando eu tô no Brasil, né? Aí quando eu venho pra cá, só aqui. Olha, o Las Vegas é pico, mano. Essa vibezinha aí de cassino. Eu tenho a história. Desculpa essa história de um amigo meu. A gente tava... Alguém tirou um print nós jogando aí pra uma fotinha? A gente podia ter tirado, né? Ele é fotógrafo do Migos, do Quavo, tá ligado? Caralho, foda. Caralho, Zika. Esse é o John. Eu falei pra você, irmão. 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 Eu falei pra você. Eu falei pra você, irmão. Eu falei pra você, irmão. Quando ele foi pro Rio com o Quavo. Ele foi fotógrafo do Migos ali, né? E aí ele é fotógrafo do Migos, do Offset, do Quavo. E era do Take Off também, mas do Take Off, infelizmente. Aí, tipo, eu conheci ele lá com o Quavo. Aí a gente foi parceirão. Aí ele... Tipo, lá. Vocês vão ao final de semana. Eu vou com vocês. Aí ele vai fazer as fotos nossas aqui. Sei lá. Se ele gravar, já faz o Edith e joga no Face. Isso é? Sim, cara. Pante a frente. Aí o que eu ia te falar da história da roleta. Tem um amigo meu. Tipo, eu não vou falar nome. Porque é muito engraçado, mas eu não vou falar nome. Mas o cara... Tipo, é um pai de família. Bem-sucedido na vida. Muito gente boa. Só que ele tem... Ele gosta muito de roleta. Ele tem um tique na roleta. Tá ligado quando a bolinha vai caindo e faz tic, tic, tic? Se ele quer que corra pra direita, ele faz assim. E se ele quer que corra pra esquerda, ele freia. Então ele fica meio... Você olha pra ele e ele sempre tá assim, ó. Tipo, você fica olhando ali e ele fica assim, tá ligado? Aí uma vez a gente tava aqui em Vegas. Aí o voo saía. Tipo, a gente ia embora. Cedão. Todo mundo indo embora. Pô, cadê o cara? Cadê o cara? Pô, eu vim procurar ele na roleta. Todo mundo procurando quarto, não sei o que. Eu falei, ah, não sei onde ele tá, pô. Cheguei aqui. Ele tava aqui. Girando com a roleta. Eu falei, pô, tu já tá aí? Ele falou, já? Tô aqui desde ontem. Eu falei, que isso, irmão? Aí ele, tô devendo pra aquele ali, pra aquele ali, pra aquele ali. Meu dinheiro acabou. O crédito, o cassino acabou. Não tenho mais nada. Tem alguma coisa aí? Aí eu, não tenho nada. Aí ele, não, mas calma que eu tenho uma solução aqui. Ele, vamos Maria, vamos Maria, vamos Maria. Eu falei, que isso, cara? Tu tá pedindo pra santa, irmão. Porra, era um cara jogando a bolinha, o dealer, tá ligado? Eu falei, não. Tu não tá entendendo a minha situação. Eu lembrei que tinha um envelopinho na minha mochila. Minha empregada botou 200 dólares pra levar creme da Vitória Secrets pra ela. E o nome dela é Maria. Eu botei os 200 no 29. Se der, eu prometo que eu levo 10 cremes pra ela. Mano. Se bateu, você é um cachorro. Claro que não bateu. Então eu falei, e a Maria aí? Comprei os cremes dela no cartão de crédito. O Mau Mau, o primeiro dia daqui, 5 mil na roleta. Acho que é assim. Foi a primeira vez dele em Vegas? Primeira vez. Irmão, ninguém escapa da primeira vez de perder tudo. Eu, primeira vez em Vegas. Sei lá, trouxe 8.850 dólares. Eu jogava uns tornezinhos de poker, que eu gosto de jogar poker e tal. Dá pra jogar pokerzinho, não dá? Dá. Vão ali na mãozinha? Dá. Aí, cheguei. Desci com mil. Perdi os mil. Falei, pô, só tenho sete. Aí, subi no quarto. Falei, pô, tá todo mundo com muito dinheiro lá embaixo. O segredo é ter muito dinheiro na tua banca ali, né? Que tu vai ganhar, né, irmão? Fui lá em cima, perdi o dinheiro. De manhã, cheguei pros meus amigos e falei, Rapaziada, pelo amor de Deus. Tô indo embora pro Brasil, tô mudando meu voo. Eu tinha chegado há 12 horas na cidade. Perdi tudo. Ninguém escapa da... E vai fazer o que em Vegas sem apostar? Não tem nada. Só balada. Não, não tem como. Fazer porra. Tu ficar em Las Vegas sem apostar, é a mesma coisa que tu... Sei lá o que. Mesma coisa que... Não vale, tá de boa. Não vale. Não vou nem continuar. É isso. Deixa no ar. Bom, qual o plano? Você que manda. 11 horas eu dei no evento lá da Dolce Cabana. Você vai no evento agora? E aí tô livre. Tá. Que horas você sabe do evento? Você falou meia-noite e meia, né? Entrar na... Meia-noite e meia na... Na... Na boate. A gente vai então, né? A noite e meia. Aqui, irmão. Mandei botar teu nome na... Mandei botar teu nome na... Mandei botar teu nome no... 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 No teto da boate. E pá! E roda e pá! Aqui, ó. Cabrito. Cheado. Cheado. Correto, só. É que eu tô contendo que só tem um branco. Vai ficar tudo igual branco branco pego, tá ligado? Aí eu pago esse... Não vai. Não sei. Ela tá testando muito. Perfeito. Retirou. Só osso. Apenas só osso. Pode bater a porra pra mim, joe. Pode bater a porra pra mim, joe. Pode liberar. Pode deixar comigo muito bem. Se quebrar. Se estragar. Caralho, Cabrito. Tu tá me devendo 100 mil da passagem. Ainda tá aqui, ó. Querendo... Não. 25 mil tênis. Pode deixar aí. Problema dele. E tem mais o que aqui? Tem pokerzinho? Porque... Poker só de cassino. Não é poker com uma galera na mesa só. Tipo, aquele pokerzinho de cassino. Contra o dealer, né? Aquele parâmetro. Tipo, o poker mesmo joga em outro hotel. Aqui perto, uma área. Joga... Joga nos amigos meus. Tipo, o empresário dos caras da NBA. É... O Draymond Brink me apresentou essa galera. Pô, eu jogo lá. É muito tirada mesmo. Só tem a galera maneira. Os caras... Mentirou, né? Dá pra gente jogar lá amanhã. Pra gente jogar com mais calma também. É. Que não dá pra entrar por uma mão. É foda. É foda entrar por uma mão. É melhor pra roleta. É. É... Hoje... É... Você já bebeu, meu irmão? Vou pedir um cachaçinho ali. Cadê a mulher? Vazou ela. Não, não. Tem. Aí, Marco. O que você quer ali, ó? Tá feio, né? Se quiser eu sigo pra vocês. Eu quero que vocês sigam com isso. Vocês quer o quê? Vamos em casa. Ai, ai. Muito bom, mano. Caramba, muito bom. Os caras saíram tristes, hein, amigo? Os caras saíram tristes. Mal mal que a vida tá vindo. O... Esse que perdeu tudo ontem. Mal mal tá vindo aí. Perdeu tudo ontem. Parece que você perdeu 5 mil. Ontem, ontem, ele perdeu 5 mil. Ontem, ele entrou com 200 e saiu com mil. Aí. Então, tecnicamente, ele tá com 4 mil e 200 ali nos negativos. Encontra a dúvida que a gente vai pro vento geral lá. As meninas vão pra boate também? Assim. Alô, alô. As parceirinha. É só gente boa, né? E aí, tá escutando o porra? Ou tá surro? É só mesmo, uma vez eu... Eu conheci ela assim ali. É? É. Não, são gente boa, não são gente boa. São bem gente boa, são bem gente boa. Eu gosto de uma resenha da hora. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Se não, não é vice. Não pode... Eu quero... Re-Gruz. Não, eu quero Tito... Sprite. Tito e Sprite? Tito Sprite. Woofт. Re-Gruz ou Re-Plo? Ah, sim. Marcelo, né? Re-Plo, não é? Quer alguma coisa pra beber? Yeah. Tem um label no rosto aí. E a Marcola? Onde é a peste? Ok. Obrigado. Obrigado. Que balada é essa? Aqui, Zuc. Aqui, né? Perfeito, que a gente sai daqui junto. Eu vou marcar a limousine pra meia noite mesmo. Meia noite vinte, pode ser? Fala com o cara aqui só. Busão, aquela roleta tá me chamando. Olha só o número baixo. Fala isso pra mim que eu fico todo arrepiado. Vamos não. Ei, Chad. Pensa. Tá ganhando o vaso um pouco, respira e depois volta. Era pra ser, cara, as cinco seguidas. E só mão forte. Não, gente, pensa bem. Se a gente estivesse ali, a gente podia estar botando as fichas e o tempo que a gente usar pra botar as fichas não é o tempo que eles usaram. Então vai rodar de uma forma diferente, entendeu? Eu prefiro pensar assim. Porque eu não fico me lamentando, cara. Se não é de chorar mesmo. O foda é quando troca o dealer, né? Porque aí muda a força. Quando troca o dealer é histórico, tá ligado? É, pra poder. Já tá no vaso, né, mano? Não, tá no vaso, não. Deixa eu ver. Deixa o outro. Deixa também, mano. Deixa, deixa eu ver bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver . Deixa wait pra cá. Deixa eu ver. Deixa eu ver minha fé demais. É o privê, o privê da Blaze aí O privê Por quê? Eles vão pra um evento ali Tá desde uma da manhã Jogando Tava no pokerzinho Jogou tudo, né, doutor? E a roleta hoje? Nada ainda Cara, a roleta, ele é um showman na roleta Essa eu quero ver Agora não, papo reto, essa eu quero ver Tá te esperando ali, ó De carro? Não, de táxi Táxi Eles vão pra um evento aqui na Zoom Tu não quer a Jogatá? Não, não, não Opa, amanhã a Jogatá aqui Não, não, ele só quer ir pra um bebê Então ele vai voltar Ele vai pra cá Ele vai pra cá Ele vai pra cá Ele vai pra cá Nós vivemos com as pessoas no Brasil Você quer dizer o que é? Yo, o que é? O Sheik tá doido É o Sheik da Zarada aí Esse aí que tava postando uns cacete Deve ter ganho Nossa, ganhou muito Ganhou, tá muito feliz Ele tá elétrico Ele tá elétrico Ninguém dá esse grito sem tá ganhando Perderam o cara não tá dando esse grito Um grito desse De sábado pra domingo Essa hora Dez e vinte e sete Ganho, viu? Esquece O cara que joga mesmo, né? É, então Mas aqui nesse cacinho Mas eu avisei pro Avisei pro Big Boss Que o John Bloggs Estava vindo para Tá na mesa Tá na casa Live Galera, pô Irado também a galera Poder assistir, né? Porque geralmente A galera não quer Porque ninguém faz isso, cuzão Ninguém faz isso Acho que a gente é o primeiro Assim BR Apostar valores É assim, cuzão Ganhar Nós ganhou quanto? Foi o quê? Cinquenta mil Tá aqui, ó Em dez Vinte Cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete mil dólares Vezes Sete Não, mas já entrou com vinte Saiu com sete Amanhã tô aí, Nati Tchau, doutor Boa noite Valeu, mais ou menos Tchau Valeu Amanhã Amanhã vamos pro ataque, doutor? Vamos Então vamos Amanhã vamos com tudo Com tudo Amanhã vamos pra cima deles, né? Amanhã não vai Valeu, doutor Vai levar o Cassino nas portas Dentro da mochila Será que cabe? É, vamos boas Tchau, doutor Ô, Marcelo, pega aqui, ó Pega aqui Não, tá Você tá falando Tchau, Faustão Caralho Aê, Chet Vai com o que só A mochada O gringo não tá me respondendo não, hein? O bagulho da doutor de camada Alguma coisa Nós vai direto pra balada e foda-se Problema Você tá ficando aqui ou tá no área? Tô ficando aqui Mas Eu acho que Eu não sei Pode ser que seja maneiro Mas Não sei se vai ser essa Sabe o que vai ter semana que vem aqui? Travis Scott Aqui no hotel Nossa Qual dia O cara me mandou Qual dia Também é o bom da porra E o magro vai ficar, né? Oxe, eu tô com as fodas Vai ser Ah, não Acho que eu viajei Peraí, peraí Travis Scott É a próxima semana? É a próxima semana Sim Sim Qual é? Sondas 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 Domingos 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 Pode ser no terceiro, né? Terceiro, mas tem que estar lá na República Dominicana Dois ou um é a viagem, mano Vocês tem que ir pra República Dominicana? É um evento de Karate lá Qual é? Dia Três Dia três é o evento de Karate Karate Combate Pica Peraí que dá hora Peraí que dá pra porra Peraí que dá pra porra Bagulho foda Os caras usam a luva mínima também, mano Então a pancada é seca Mano, acho Karate muito legal Acho o esporte maravilhoso, mas... É tipo UFC, cuzão Eu fico na cidade Fico Mequedo Mequedo É pique UFC E os caras usam a bancada Eles podem subir e dar um chute Tá ligado? O ringue O ringue é tipo assim Tá vendo isso aqui? Imagina o ringue assim E tá vendo meio íngreme assim? Mas é um quadrado E é íngreme O cara pode subir, correr e dar um... Tipo, o cara meteu um golpe especial, tá ligado? Tipo, o cara pode matar o cara Ele subiu Ele subiu O cara subiu que deu uma corridinha e deu um chute Na cara do cara PÁ! Mas também tem uma parada Quando derrubam o cara e os caras vêm pra cima Você tem 5 segundos pra tentar finalizar Se não deu 5 segundos você em cima do cara Separa E levanta todo mundo É da hora Tipo, tem um... Tem um Red Bull Tem um Red Bull Tem um Red Bull Um brinde Um brinde, bora Um brinde Um brinde a... Linda Vitória Brinde aí, galera Caralho Ganhamos... Ganhamos 7x5 35 mil reais 35 mil reais Gostoso Tem uma situação engraçada aqui em Madrid Tipo assim... Quando... Quando... Aqui perto tem um lugar muito bom de onda Que é tipo... Aqui... Tava eu e ele, o padrasto dele Que ficava... Antigamente tomava conta assim da carreira dele Aí... Meu... Deu sexta-feira a galera aqui de Vegas já Hoje tem não sei o que Hoje tem não sei o que lá Hoje tem não sei o que lá Aí eu... Gabriel... Vamos ali surfar Aí voltamos do surf Tomei um banho Cheguei pra ele e falei... Irmão... Concentra... Eu vou sair daqui que eu tô te atrapalhando Uau... Vegas... Abandonei o campeonato Cheguei lá só no dia da competição pra torcer Caralho... Esquece... Aí eu fico batendo e voltando Batendo e voltando Batendo e voltando Cinquenta minutinhos De carro... De carro são três horas e meia Tá de boa É de boa Tá de boa Tá na beira ali três horinhas de boa Mas tem um sistema Mas tem algum sistema Eu não sei qual que é Que os influencers usam É um bagulho de jato Que é compartilhado Ah... Aqui nos Estados Unidos Sim, sim Eu não sei qual que é O Bruno faz isso O Bruno faz isso Tipo assim... É... Você... Você não compra o jato Mas você paga um valor anual Time share Isso aí... Que você e mais tantos caras Utilizam naquele jato Mas vocês tem que marcar tanto tempo antes Não, não Mas é um aplicativo Tipo jet alguma caralhada lá Isso aí deve ser o Uber E aí paga tipo... Quatrocentos, quinhentos dólares cada perna E você vai de jato, tá ligado? Tem todo dia Sim, sim Tipo Uber Só que de jato Pra uma galera mais executiva Mano, eu vou pesquisar o nome Mas essa galera tudo vai Pede um Uber Jato aí do teu telefone aí Esqueci o nome Pede aí um Uber Jato Eu pedi aqui um helicóptero Os caras mandam aqui Uber Jato Uber Jato Imagina, tu tá tipo assim Tá com... sei lá Pegou uma mulher assim e tal Aí tá ali e tal Ah, vambora Vamo pra casa Pedi um Uber Ou um helicóptero Mas você mora aonde? Na Califórnia Cara, tá maluco O helicóptero tem lá em Nova York O Uber Cóptero não tem? No Brasil teve, eu acho, em São Paulo um tempo Tem em Nova York, eu acho Em São Paulo tem, né? Em São Paulo já tem também? Já teve, tentaram e tiraram Eu acho que tiraram São Paulo é outro país dentro do Brasil É muito diferente, né? É É muito diferente Tipo assim, eu moro no Rio Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Tempo no São Paulo É Muita loucura Muita coisa, né? Muita coisa São Paulo é bizarro Leite, segura, segura Tu mora lá? Segura, segura Moro lá, é E outra, se perde rapidinho Se perde rapidinho em São Paulo Então, rapaz É bizarro que eu vejo em São Paulo Que todo mundo que mora em São Paulo Usa Maps, mano Usa... Waze Tu usa também? A motora faz a boa, né? Mas eu quando dirigi É Waze pra tudo Mas não é porque você não conhece nada Tipo, dá pra você dirige de boa num domingo Que não tem trânsito, tá ligado? Mas é que é tanto trânsito Você precisa do Waze pra desviar, cuzão É muito trânsito, muito É muito trânsito É assim mesmo, meu irmão É barba de jogo É barba de jogo A semana passada parou Parou? Porra, teve um dia lá Tu tava lá, eu acho Foi no dia que tu foi Foi bom Eu tava lá O Rio da Dessa O Rio da Dessa O Rio da Dessa O Rio da Dessa Morei lá um ano e eu conheci esse... Esse trânsitozinho Eu fui da Gábia Da Gábia pra Barra Já demorei duas horas e meia A real do Rio é o seguinte Se tu tá na... Se tu mora na Barra E tu trabalha no centro da cidade É Meu irmão, pode se preparar Pra ficar no trânsito todo dia É Mas se tu trabalhar na Barra E morar na Barra Vai pegar trânsito também Mas... Mas não é a mesma coisa É, não é a mesma coisa Cozinha, essa cachaça aqui Já vai deixar meu grau Pra chegar na balada a milhão E eu, que nem fiz... Eu fiz um chequinho E não levei minhas malas pro quarto Eu tô no cassino Eu cheguei em Las Vegas E vim direto pro cassino Só isso que eu fiz Não levei as malas pro quarto As malas tá no... As malas tá ali Não guarda volume ali Não guarda volume Mas você fica aqui de graça, né, porra? Tanto que joga é de graça Tudo, tudo, tudo grátis Os cara... Os cara... Oferece ou você que chega e fala Ó, vou precisar Ó, minha última vez Ele me ligou e falou John, tô com um quarto de graça Os cara quer eu aqui Paga o voo do Brasil pra ele vir jogar, porra Paga o voo do Brasil É doido Primeira classe Porra, comida, ó Pode pedir aí o que for Não paga nada, mano A vontade Aí o que eu falo Olha que foda Ele podia muito bem Ser um cara que... Ah, não quero gastar em voo Vamos lá, voo pra vir pra cá Quatro mil dólares O cassino prefere que ele jogue esses quatro mil na roleta Do que gasta na... Na passagem, cuzão Olha que foda Até limousine, motorista Os caras... Se ele pedir aí pros caras, os caras liberam Mas então a parada é você pedir, né? Mas tem que ser um jogador que é high roller Tipo, o cara que joga muito aqui Já perdeu muito pra conseguir isso Já perdeu muito Tipo assim, o cassino ele tem um sistema que ele avalia cada pessoa Então ele vê que é interessante estar aqui pra ele ou não Entendeu? Então assim, é essa que é a parada, né? Então já avisa pra eles que eu quero vir mais de graça Quero comer de graça e ficar de graça Mas aqui os caras sabem, tipo assim, por exemplo O cara que cuida de mim aqui no cassino ele sabe que eu, tipo, na NBA Sabe do network Pô, ele me liga... O cara do cassino me liga pedindo dicas de NBA, mano Ah, essa ideia Aí ele reserva, aqui tem uma cobertura Eu vou te levar lá amanhã Tem uma cobertura aqui Que é só pra, tipo, só pra jogador gigante, cara E lá rola o jogo da NBA E ao mesmo tempo o Black Jack e a roleta em cima da... Dentro do cassino Junto com a TV Dentro do quarto, quer dizer Aí tipo, aí o cara... E agora de NBA, vamos falar rapidinho Vamos, vamos O que 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 tu acha do NBA 2.0 com o NBA Quantos homens aí ontem? Então, o... Sempre violou com o que ele fez, né? Vamos ser sinceros Pra um novato Primeiro ano na NBA O moleque tá detonando O que mais impressiona nele É o tamanho dele E a envergadura que ele tem Porque todos os caras grandes na NBA Que são bem altos Eles não tem o arremesso bom Não tem Eles não conseguem arremessar nem lance livre direito O Vitor não O Vitor é diferente Ele é um cara que... Tipo assim, ele dribla Ele dá toco Ele enterra Ele passa por cima de todo mundo E ele arremessa muito bem Então ele é muito completo Cara, ele acabou de chegar na NBA E ele já tá fazendo um bagulho do cacete Vinte e poucos pontos com batida Quatro, cinco defesa Aqui há duas temporadas A gente volta a conversar sobre ele A gente vai tá falando já de... Disputando a MVP MVP Eu acho, minha opinião Ele é muito bom Que que eu acho... Mas ele ainda vai perder muito Ele ainda vai tomar muita porra Porque por exemplo... Vai, vai, vai... No Summer Games que jogaram ele Se lascou Mas eu acho que os cara fez... Que nem o Marco tava falando Mas jogou pouco Jogou pouco Achou que era de propósito Só pra ele tomar um choque E a gente vai falar Caralho, preciso... Se liga Tá ligado? Porque os primeiros jogos Eu vi no YouTube Comecei a olhar Eu falei Caralho, será que vai adaptar? Não vai? Eu assisti esses jogos Foi aqui o Summer League E assim... Eu na hora assim Eu fiz a mesma pergunta Será? Cheguei pros caras Eu tava assistindo junto com O técnico de arremesso do Draymond Os caras de dentro da NBA Eu falei Que que vocês acham? Cara, ele vai ser muito bom Aí eu falei Pô, mas ele não tá jogando nada Eu acho que é uma enganação Olha os cara, espera E agora ele já, ó Começou Temporada regular E outra Os cara vai botar ele pra treinar Que só pra botar uma massa do caralho nele Vai empurrar todo mundo Que nem um monstro gigante Vai cair um monte de gente O Curry disputando jump ball com ele Foi no começo do jogo esse daí, não foi? Os cara botaram o Curry Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Mas esse daí deve ter sido o Curry Caralho Esse daí deve ter sido o Curry Falou, ó Deixa eu... Tá ligado? Fazer um bagulhinho aqui É, com certeza Com certeza Mano, tipo assim A NBA Esse ano vai ser muito foda Muito foda Nesses últimos anos A NBA, ela vem se... É o que você falou É o que você falou também Sim, porque era um jogo mais de garrafão É, aí joga um Michael Jordan da vida Entendeu? Pra cima Pra cima no meio do campo Isso, pra cima Isso aí Lebron James também Sim Steph Curry Ele jogou mais pra fora Do meio do meio do bagulho Entendeu? O Curry O que... Por que que o Curry é o Curry? Porque ele mudou o jogo Ele... Tipo assim, aqui nos Estados Unidos A galera fala He changed the game of basketball Ele mudou o jogo de basketball Eu acompanho Na moral O que que ele fez? Ele tirou o jogo de na garrafão E botou o jogo com a bola de três Tá ligado? Ele é o melhor arremessador da história Ele é o melhor arremessador da história do mundo No meio da quadra No meio da quadra Absurdo Tipo, a gente tá vivendo a geração do cara Que mais arremessa na história do esporte E aí ele começou a fazer todo mundo Querer assistir o jogo Caralho Muita gente começou a assistir por causa dele e tal Cara, eu já vi o Curry e o Júlio Pudeu sentado na quadra Eu já vi ele fazer umas paradas Mano, o John Parece que é... Parece que um videogame é um vivo, mano Certo? X Pelo que ele vívula Ele mete um vívula no cara assim Aí ele pega, dá um passo pra trás e bum Joga a bola Pum Pum Lá dentro Absurdo Bizarro Bizarro, Curry Sim E agora junta essa Old Era De a Barra os caralho Curry Junta esses dois Sim E bota o MBM ou o Jokes Mano, porra Não tem como parar Não tem como Porque os caras tentam bloquear o arremesso Não consegue Não vai Não consegue bloquear o arremesso Então quem é arremessão, porra? Na final nós tava lá O Joke Ninguém segura o filhado Nem sei falar o nome dinheiro Joke Filha da puta é gigante Não, eu concordo com esse ministro Ele é muito bom E ele é todo foda-se Tipo, ele pega a bola aqui, ó É, é, é Então, mas aí... E vai Essa aqui é a parada, ó Ele parece que tá nem assim Joga sempre com facilidade, tá ligado? Ele tem um jogo de pés assim Que ele tipo... Ele pisa Que ele engana os marcadores E ele é todo errado andando, correndo no campo Inorthodox Ele não teria sido campeão da NBA Sem o Jamal Murray Sem o cara do lado dele chamado Jamal Murray Jamal Murray Não teria sido Não teria Jamal Murray é muito sinistro pra mim O Jamal Murray tá num papel de Robin Do Batman, tá ligado? É Despercebido Sim Mas, mano, quem assiste o bagulho, mano Porra, não tem como, mano Não tem como Os caras... A NBA A NBA tem uns caras muito Assim... O meu... O meu top 5 Se eu fosse hoje Falar os caras que eu mais gosto Eu falaria Curry Primeiro lugar É... Damian Lilla Tipo, muita gente vai falar Pô, mas o Lebron e tal Cara, eu acho o Lebron Um dos maiores da história O Lebron... Já fez sua história, né? O Lebron já fez a sua história Já fez sua história Tem dinheiro com o Lebron Mas, assim... Não é o cara favorito que eu gosto de assistir Jogar basquete, tá ligado? Eu gosto do Curry Eu gosto do Lilla Eu gosto do James Harden Harden O Harden é sinistro Mas você viu a atitude dele agora Foda-se, nem apareceu no jogo O Harden Foda-se, não apareceu Gordinho Toc, 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 toc Cagou eu não É Tu quer saber uma delas? Eu era de Houston Eu peguei a época do Yao Ming, Tracy McGrady Tem o tênis de Yao Ming lá em casa, pô Tracy McGrady Eu ia com o meu pai Meu pai ganhava da empresa Porque era o petróleo, né? Aí tinha as suítes Eu ia em vários, vários, vários Tipo, eu não entendo muito mais o pai Mas eu gosto de ver Eu gosto de ir E mano, eu peguei a época do Yao Ming, Tracy McGrady, Luiz Escola Que é da Argentina Mó galera lá Aí quando o Harden entrou todo mundo lá Você roca isso por causa do Harden Mas o Harden é pica, cuzão O Harden é pica O Barden é sinistro O Barbuda é muito bravo Ele é, mano Ele é muito bravo O Barden é muito sinistro Ele joga também com facilidade Ele não foda-se E ele é muito bom Aí tipo assim ó Curry, Lilla, Harden Play Thompson Só a maior repercussão agora com o Harden, né? Porque ele não foi no jogo Nem falou nada Só nem apareceu Foda-se Os caras não querem pagar o salário dele lá? Me visa aí Ele se, ele se lascou no bagulho de salário lá Harden é muito inveja, cara Ele ama Blackjack Amo Amo Eu vejo ele na peixinha Eu joguei mesa do lado dele assim tipo várias vezes Ele é muito, sei lá Eu me desvio com o Harden, tá vendo? Vive a vida Vive a vida Sei lá Porra Ele é autêntico assim Ele não faz média Eu acho irado isso Sei lá É foda-se É reviver Mas eu acho que a Ele não desrespeita ninguém É A mídia da NBA Às vezes eu acho que eles jogam ele um pouco pra baixo Por causa que ele não Não se encaixa Não é padrão Não é padrão do NBA Irmão, mas a mídia Ele é desse jeito Mas a mídia, ela tem esse papel Na minha opinião Sim Não sei se vocês concordam Mas a mídia faz isso Porque a mídia muitas vezes Ela precisa jogar alguém pra baixo Pra vender Entendeu? Porque todo mundo vai assistir o Harden Pra ver se ele Exato Tem um jogo ruim por causa que Ah, não sei o que Tá foda-se Vamos ver que ele tá jogando mal Ponto, 30 pontos Agora porra Tipo assim Tô ligado, tô ligado, tô ligado É, ele sabe Os caras não tem o prazer de chegar e Porra Enaltecer um cara que merece ser enaltecido Entendeu? Ele joga E o Banda com os peixes Caralho Não, o Banda me tocou Não, mas ele me tocou Ele me tocou Não, não, não Ele parou a internet, tá ligado? Ele parou tudo Mas essa é a intenção dele É parar a internet Então, mano Aí ele vai e no dia anterior vai Ele chega e fala Não, vou fazer isso e isso Amanhã eu vou parar a internet Ele vai parar a internet Foda-se Estados Unidos Oxi O que é isso, autor? Oxi, voltou Oxi, oxi Olha o viciado aí, ó Olha o viciado É pro táxi Só não tem táxi Tem a fila só Então, vamos jogar roletinho Olha lá a cara dele Olha o sorriso Olha o sorriso Um sinal Seria isso um sinal? É um sinal pra ir acantando a pé Eu vou botar o carro pra você Vou botar o teu black card O meu não dá direito a lima Pede lá, filho Pede Fala pro senhor Ganha limousine de graça, ó Toma Não, eu pago Não, não precisa não Nem eu pedindo pra pagar Eles me dão lima, entendeu? Eu sou dez degraus abaixo dele aqui Isso é mentira Ele é gigante, mentira Quem é que não quer falar que tá filmando? Eu já saquei Eu já saquei Quantos milhões de dólar que perde pra ser esse vip? Melhor Melhor Zip 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 Alguns milhões de dólar, né? Carro de graça Passagem do Brasil Né? Tudo pago Se eles jogarem nós na família deles, pagam todo mundo Vai Comis e bebes E o jogo de terça? Tu tá preparado? Nem tô preparado Não? Eu nunca sentei em corte, sai Tu nunca sentou? Não Aí tu vai ficar... Lá na final eu ia pagar lembra que eu falei com você? Aí você falou, pô, não tem Só tinha o seu e do NJ Aí eu falei, pega mais um e não tinha Não tinha opção Não tem call, mano Os caras reservam dedos A rapaziada do chat vai ver a gente na televisão? Vai, vai ver Eita chat, vocês vão ver nós na TV Terça 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 o jogo, né? É? Terça Terça-feira Terça-feira vocês vão ver a gente na TV, viu? Entra no basquete que vocês vão ver nós Eu vou fazer uma livezinha ainda e tal Vamos, pô A gente sai uma da tarde daqui O jogo começa 7 da noite, 11 do Brasil Aí a gente sai daqui uma da tarde Aqui no Brasil são 4 da tarde Vambora E volta no mesmo dia? Sim Vou fazer... Eu vou fazer uma mega aposta Quanto? E qual vai ser a aposta? Quinto mil reais? Em que, aonde, quantos pontos? Caralho! É verdade Eu vou divulgar isso lá no grupo Boa, 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 mandou bem, mandou bem Eu não vou mentir, esse filha da puta é louco, pô É viciado em aposta Você entra aí no grupo aqui, cuzão Vou divulgar lá no grupo Ó, não vou mentir, mas eu marco a aposta NBA sozinho Não, eu vou mostrar... NBA e futebol americano Eu vou mostrar a aposta pra vocês Aí tu divulga pra galera com a aposta Bora, bora Eu vou fazer... O moderador soltou o link já, a galera colou Ó, passei no meu chat de confiança, entendeu? Lembrando, ninguém tá forçando vocês a apostar nada Ele faz a parada lá Quem quiser queira a resenha Se curtir a resenha, se curtir o esporte, curtir a gente dando risada aqui Entra lá porque vão curtir, porque de verdade é leve, a parada é maneira, é isso Essa é a parada E o chat é muito tipo... Por exemplo, eu não sou de fazer essas coisas, tá ligado? É só com a galera que eu confio, eu sei que não é balela E o bagulho tipo, eu sei que o grupo não muda a sua vida O dinheiro do grupo você apostou ali agora, pum, é isso aí, tá ligado? Diogo ali ó, pum, e uma rodada Tá ligado? É o que eu falo, é o que eu sempre falei Não tem história de... Tipo assim, quando eu vi a maioria da galera de grupo no Brasil Falando o que eles falavam Eu falava, mano, por que isso? Eu jamais me permitiria fazer isso O meu não, mano, não promete nada Promete uma coisa, diversão pra caralho, resenha, leve e... Porra, vai dar muita risada e vai entender de esporte Coisa que nenhum outro grupo fala Porque tu sabe que eu conheço como ninguém conhece Essa é a realidade É isso Viciado, né? Vai juntar o Marco com você, trocando ideia de time Fudeu! Fudeu! Esse aqui é viciado Viciado Eu gosto pra caralho de acompanhar das apostadinhas no futebol americano Porque eu faço fantasy e futebol, tô ligado Sunday é pica Pra falar nisso, amanhã tem um lugar pra gente assistir um jogo de futebol americano Que é o Sunday Night Football É uma piscina gigante, é o maior esportes book do mundo É uma piscina gigante, tem um telão enorme na frente da piscina que vai passar o jogo Tipo, tem uma reserva pra gente lá, se vocês quiserem amanhã É irado E a galera vai se amarrar assim É um piso, é um piso Tipo, ó, o que a galera tá vendo de primeira É minha primeira vez depois de que eu fiz 21 aqui em Vegas Então vambora Eu nunca vim pra... Lembra que eu tinha te falado isso lá? Lá em Miami eu falei com ele Ele falou, pô, nunca foi pra Vegas, vão comigo Ficava falando toda hora, bora, bora Mas eu falei, mano Eu ia... Pô, teve um ano novo que eu vim com minha família em 2008, 2006 Meu pai ficava apostando pra caralho Ele tinha esses cartãozinhos aí que pagava pra família vir Sim, sim Era tudo pago Porque ele ficava gastando que só porra Mas eu nunca... Nunca fiz Só agora, né? Só agora, né? Só agora, deixa Uma parada que a gente faz Tipo, aqui O maneiro é assim Você... Quando vem com família essas coisas Tu... Tu vem de um jeito Quando tu vem com quem conhece a cidade É outra parada É outra parada Miami já é bom Aí rapaziada Imagina aqui O bagulho do grupo é esse daqui, ó Pra entrar Tem que dizer o link... Linkzinho, telegram Joga O maneiro não jogou não? Acho que os cara já jogou, né? Tá subindo, né? Tá subindo Boa Pode vir, bem que tem É isso aí É que no Instagram também tá na bio, né? Boa Ah, zica, mano Zica Eu adoro postar nos bagulho de esporte, mano Vamos ver o futebol americano Adoro E aí na terça a gente sai daqui pra São Francisco Tu conhece o Green, John? Não Vou te apresentar Eu conheço o parceiro dele lá, o Boreno Qual dele? Que tava lá em L.A. Acho que é, hein? Deixa eu ver... Stanley? Calma Eu sei que eu lembro do cara, mas eu não lembro o nome É o nome dele É o nome dele É o nome dele Que nós curtimos a balada de anos juntos Eu levei ele pra balada com nós Ou ele me levou pra balada, sei lá quanto Não, ele veio com nós naquele dia Eu lembro Pegou o carro pro Marcelo? Não Na hora que a gente chegou Chegou no táxi Ah, tá Entrada Cuidado aí, Marcos Tem um jogo de futebol americano Hello Eu... Ah, eu vou fazer, cara Sabe por que eu vou fazer essa entrada aí, né? A gente vai tá na quadra Eu já vi que você é um cara quente Que você dá sorte no jogo E isso conta muito, entendeu? Será que eu chamo ele de Golden Boy? Os projetos que ele entra vira ouro Não, foi certo, não é isso É pior que é, desde sempre eu falo isso Você não olho pra você Não olho pra quatro, cinco, o bom deu bom Não olho pra quatro, cinco, o bom deu bom Quando eu olho pra você Eu vejo o cabelinho pro alto assim Eu vejo nota de cem dólares voando pra lá Amei Tipo assim As boedinhas de ouro As boedinhas de ouro Paga E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma podia de quinhentos mil reais no jogo Que eu tenho certeza que vai dar certo, irmão Porque a gente vai tá ali do lado e tal Jogando, viu? Vai ser jogando Jogando, viu? E o cara pensando aqui eu não vou fazer Entendeu? Eu vou fazer e a gente vai ganhar Vai ganhar A gente vai ganhar Vambora, né? Aí anda, né? Vambora nesse ativo, vambora, né? Que loucura Eu te digo mais Vai bater Eu vou te dar um presente 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 Tá porra Tá porra Vai te dar um presente Vai te dar um presente pra tu falar assim Caralho Vou com o Pedrinho pra Vega de novo Ele me deu um presente Tô falando que eu vou virar A viciada aqui na reserva E o banheiro é onde? Nadei Vou lá. Esquerda e esquerda. Vou lá, vou lá. Cara, que resenha da porra, mano. O Adreaga mandando mensagem. Vamos ver o que o Adreaga tá falando. Provavelmente tá vindo falar de alguma boa de futebol amanhã. Ah, não. Obrigado. Obrigado. O Jacksonville tá jogando aonde? É que eu jogo fantasy e futebol também, mano. Então eu acompanho tudo, mano. Acompanho tudo. Cara, o... Deixa eu te falar. Amanhã... Sabe o que a gente pode fazer amanhã? Tu gosta de futebol americano? A gente vai no... Lá no lugar mesmo, no Circa, que a gente vai ver o jogo. No Circa, né? A gente faz uma múltipla. E, sei lá, a gente bota ali, sei lá, uns 200 dólares. 100 dólares. É isso que eu faço. Pra gente tentar estourar 50 mil. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Vamos fazer isso amanhã. É isso que eu faço. Aí a gente assiste lá e vê o que eu tô sendo. Imagina. Eu jogo valorzinho baixo, mas eu faço uma múltipla. Tipo que, pô, se bater... Mano, eu quase acertei uma múltipla de 14. De 14? Bati 13. 13. No último, no último jogo, foi um bagulho de tipo... Tava valendo fio de gol de, sei lá, 30, 40 jardas. Um bagulho que era pra ser simples. Sim, sim, sim. Bateu na trave com os uns e saiu. Ou senão teria batido. Mas eu assistindo assim, tá ligado? Porra, é da hora pra caralho. É, é muito, é muito forte. E tipo, aquele Steven lá é no torso. Cara, se eu te falar quantas emoções eu já tive num lançamento de futebol americano ou numa bola de três na Ribeirão. Bola de três é só caralho. Não, bola de três, quando tu tá ali, só falta uma cair pra tu estourar o bilhete. E tipo assim, a bola... Vai em slow motion, vai em slow motion. Vai em slow motion. Vai em slow motion, Guilherme. Eu sou todo super ansioso. Eu sou todo super ansioso. Se chega um cara do meu lado que eu não ganho, ele não vê mais jogo do meu lado. Eu sou argentino. Eu sou igual, Guilherme. Sou argentino. Sou igual, mano. Super inscrição até o fim. Até o fim, mano. Uma vez o Feijão tava dando azar numa viagem aqui em Las Vegas. Olha lá, tá vendo que ele sabe dessa história? Ele tava dando azar. Aí, aonde ele chegava, nego perdia. Porra, aí os meus amigos, aí o Feijão brotava do lado. Fala! Aí, ô, pô, não é possível. Hein, John? Feijão uma vez... Eu sou super ansioso, né? O Feijão uma vez era o gato preto da viagem. Ele chegava do lado e quebrava todo mundo. Mano, aí os caras chegavam do lado e falavam. Chegavam do lado e falavam. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Ele me lembrou pra mim e falou assim, ô, irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos com azar por causa do Feijão. Vamos fazer o seguinte, vamos unir negativo com negativo que dá positivo. Vamos botar a roupa do Feijão. Eu botei o chinelo, o outro botou a camisa, o outro botou a galeta e descemos. Uff, todo mundo recuperou tudo, estouramos a mão. Vou lá pedir. Pode roubar. Tu vai pro evento ou não? Não? Eu preciso... Eu preciso só tomar um banho e botar uma roupa. Vai lá, vai lá. Dá rápido. Quer dar uma passada lá? Tu conhece aqui o Cassio? Não. Quer dar um horário pra conhecer? Vamos, vamos, vamos. Enquanto tu dá um banho, eu subi dentro. E o evento é ali, eu já tô com entrada aqui. O foda é que o meu parceiro vindo não tá vendo o WhatsApp. Não, mas calma aí, cara. Sabe o cara que eu te botei no grupo hoje, o Alex? Aham. Ele é daqui. Deixa eu falar com ele. Eu tô na lista, só que tem uma galera que não tá. Tipo ele, o cabelo que vai mal. Eu vou falar com ele. Colou depois, tá ligado? Acho que é legal a gente dar uma passadinha lá. É só pra fazer uma média ali com a galera que tá de gamer lá, entendeu? Fala pra ele que eu já tô na lista, só que tem dois, três que não. Caramba, que resenha da porra. Mal, mal, se tivesse aqui ele ia tá doido apostando na roleta. Aliado! Anuías, Anuías. Ali ia viciar numa roleta, cuzão. Alex, meu irmão, como você está? Ali ia viciar. Ele ia tentar ensinar pro doutor que tem a roleta decorada com o pijona. Ele ia convencer o doutor que ele sabe mais. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, que eu te apresento hoje. Ele ia ficar tranquilo pra não ficar tão louco até a balada. Porque tem... Mas ele não sabe quem você quer, sabe? Você pode cuidar dele? Sim. Então, eu tenho um... Com a table, um... Então, se você quiser, só se você quiser, não se você quiser. É uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa diferente. Então, eu não sei se eu... É da Razo, não se você quiser. Ele vai entrar lá? Sim. Não, ele... Ele vai entrar lá? Ele vai entrar lá? Não, ele... Ele foi convidado pra parte do evento, mas o único que é que eu preciso... Eu preciso, eu só preciso você cuidar dele quando ele chegar à porta. Ok, 30 minutos. Eu vou pedir ele estar lá em 30 minutos. Obrigado, mano. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí, tá tudo certo, John. 30 minutos na porta. Aí, são 11. Eu vou... Vou tomar banho, vou me trocar. Que horas a gente marca? Vamos marcar. Tu quer marcar na Omni direto? Ou quer marcar aqui pra gente sair daqui? A gente se junta aqui. Meia noite e meia daqui. Meia noite e meia daqui? Fechou. Mano, eu quero daqui a pouco. Fechou vocês. Muita satisfação, é nóis. Vambora. Até já, vejo vocês. Até já. Faz seu cheque. É nóis. Faz seu cheque. Vou fazer... Vou fazer... Vou fazer meu chat. Vou fazer meu chat. Ok, vamos pegar, mano. Boa noite, mano. Boa noite, mano. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vejo você amanhã, não é? Dá um salve no chat aqui dos caras que estão falando. Rapaziada, tamo junto. É nóis. Até daqui a pouco, né? Daqui a pouco é nóis. É nóis. Valeu, galera. Ó, as fichas aqui, cuzão. Que caralho. Esqueci 30 mil dólares só. E foi o chat. E foi o chat que avisou, viu? Caralho. Tá vendo? Amanhã a gente tem que falar se o pessoal tem. Eu esqueci 30 mil dólares. Esse cara foi o mesmo. Esse cara foi o mesmo. Valeu. Que caralho. Que roleta, porra. Que roleta, porra. Que roleta. Cabrito não avisou a Duda, não, mano. Falei, mano, fala com a Duda que você vai vir com ela. Cabrito. Tu esperou a Duda? Ela falou que você não falou com ela. Que tá esperando. Ela falou. Ela falou. Ele não falou e explicou nada pra mim. Chama ela. Fala. Vai encontrar ela e vem pra cá, po. Tchau. E Marco. Aproveitar que a gente tá aqui dentro, né? O que você ainda precisa? Ficar aqui. Mas naquele... No jogo da NBA. Cabrito tá indo te buscar. Vocês se encontram com ele aí. E aí vocês vêm aqui já pro hotel que é a festa, entendeu? No jogo da NBA, já vou avisando. A live eu não vou nem... Tocar na live. Vou gravar o vlog, viado. Já tô bêbado de jogar. Dá uma água aí, viado. Dá uma água, viado. Já tô bêbado de jogar. Pede pra mulher ali, ó. Que é de graça. Excuse me, can I get a water please? Fala. Fala. Eu vou ficar sem a live que eu vou gravar um vlogzinho, mano. Já bateu, ó. Minha bochecha é vermelha, ó. Já bateu. Perda, eu tô bêbado, velho. Tô louco. E outro whisky que é de qualidade a vodka também, né? Tem que levar um outro vodka? Rainbow, please. Tem que dar chip. Tem que dar chip. Dá chip aí, então. Você vai pagar quem ganhou na roleta, vai. Cruzou, não. Faturou pra caralho. Você viu que eu acertei três números seguidos? Ah, e no quarto ele salvou. No trinta, pá. Vocês viram, Chaco? Curtiu? Curtiu? Velasco, gente boa pra porra. Amigão meu, mano. Me deu tipo de vinte. Hoje não está com a pipoca, cuzão. Hoje não está com a pipoca. Se liga no tipo. Ele salvou na do zero. Thank you. Thank you. Thank you very much. Am I able to see another thing? Yeah, please, man. Estouramos o cu da baleia. Trinta mil reais em dez minutos. Se não aposta aquela última, teria ganho uns quarenta e cinquenta mil reais. Com certeza. Porque a gente já apostou pra caralho na última mão ali, pô. Na última mão não era. Mas se bate, nós estávamos pulando até agora. Eu nem quero o louco. Deixa pro homem. Pagou o jato. Papo reto. Ele chegou em mim e falou, mano, vamos viver. Pegou o jato, pegou tudo pra mim. Falou, vamos embora, John. Vamos viver sem ficar só me indigando. Falando que você não vai pra velha e não vai gastar. Vamos embora, mano. Caralho. Sou pão duro, chat. Sou pão duro. Esse cara ainda no chat fala que eu sou rico, olha. Vocês viram, né? Tem que perder milhões pra ter esse cartãozinho que traz você do Brasil pra cá na primeira classe. Marco, toma isso aqui. Vai ser o mais rico do cemitério, olha. É que tipo, ó. Eu tenho uma mentalidade. Vê se você concorda comigo. Eu trabalho pra caralho. Eu sei do meu esforço, do meu sacrifício pra chegar numa roleta e jogar 5 mil. Coisa que eu olho no YouTube era, quando eu começava, era o mês inteiro pra fazer isso, cuzão. E eu perdi em um dia, eu ainda não aceito um negócio. Eu não aceito um negócio desse. É um negócio tipo anormal. Por isso que você ganhou. Não aceita perder. É. Não mesmo o Jean. Caio, cuzão, que resenha da porra que a gente fez agora, velho. Ator drama. Não, pô. Viado, eu conheço o Jean. Ele não aceita perder 5 mil, velho. Não aceita, velho. Eu conheço o cara, velho. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Cuidado, Claudio. O chate. O Gênio. O Gênio tá me vendo, cuzão. O Gênio tá mandando o vídeo me vendo. Posso pedir mais um whisky, Chate? Chate, a gente pode viver Caracusão, eu gostei de vergas agora Porra Eu já tava gostando de vergas E agora que a gente descobriu isso aqui? E agora? Isso aqui está difícil, né? Hoje, posso falar da missão que você me mandou hoje? Com o headshot, eu já tava no princípio da Blase Pode te falar da missão que você me mandou hoje? Do dinheiro? Ah, fala Mas irmão, o John do nada O John do nada Mas o seguinte, eu precisava pegar dinheiro E eu não tava conseguindo Aí eu fiz um rolo, liguei meus contatos Falei, eu tinha dinheiro vivo em Vegas O que que eu faço? Transfere pra onde? Manda o Bitcoin pra qual lugar? Tem que ver, cuidado Tá ligado, tô bloqueando, né? Tem eu aqui, tá de gosto Manda pra onde? Faz o quê? Você falou, faz isso, 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 manda pra essa carteira, faz isso. Marco, faz a boa pra mim, busca lá. O que você fez? Não, moleque, o John só mandou assim, mano, precisa que você busque lá tantos mil no cassino com o cara. Falei, tá porra, mandou um incho do cara. Falei, beleza. Aí eu cheguei lá, eu perguntei pro cara, ó, aonde que ficam as mesas do pôquer? Falei, ele pro cara, falou, ó, vai lá no fundo, lá vira pra direita, vira pra esquerda, vai pra cima, desce pra baixo, direita, tá lá no fundo. O cara tá com o cachorro aqui apostando. Eu tô ligado, velho, eu tô ligado. Esse aí, aposta. Foda-se. Porra, ele trouxe o cachorro pra jogar Black Jack, pô. Foda-se. E o cachorro já ouviu, já, velho, já sabe o que nós tá falando. O cachorro, ó, Snoop Dogg. Já deu um salve na live. Arara, dá um zuzão no Snoop Dogg. Já dei, já dei, tô dando. Corrida, vai, nem futeu. Ah, não, que ele vai sentar. Que ele vai sentar. Fica do cachorro. Ah, tava subindo na cadeira, futeu. Imagina, imagina o cachorro bota só a patinha no vinte e... Fala, mano. Obrigado. Vou ter que ficar aqui assim. Cheguei. Os caras falaram, olha, lá no fundo. Cheguei lá no fundo, várias mesas, várias mesas de pôr, gracinha. Aí eu cheguei na bancada que você tinha que se apresentar pra chegar lá. Falei, beleza. Ó, falei o nome do... Posso falar o nome do cara? Pode, né? Não sei, né? Falei o... O que era, na verdade, o sobrenome do cara. Eu falei, ah, tô aqui na... Pra encontrar com tal pessoa. Aí eu falei o sobrenome do cara. Aí a pessoa já falou assim, ah... Aí falou o primeiro nome dele. Eu falei, é, ele mesmo, pá. Cheguei. O maluco chegou, pum, viado. Juro pra tu, mano. As mãos lá, tava rolando cinco, dez mil. No começo. No N, mano. No small e big. Falei, tá, porra, viado. Aí eu fiquei assistindo assim, ele me recebeu. Falou, e aí, mano, Marco? Não sei o quê, pô. Falei, é, sou eu. Ele, tá bom. Só espera eu ver minha mão. Falei, beleza. Não, tranquilo. Aí ele virou pra trás e falou assim, sabe jogar? Aí eu falei, sei jogar. Irmão. Aí eu falei, sei, né? Mas se liga na resenha, se liga na resenha. Ele falei, não, sei jogar. Aí ele pegou a mão dele, mano. As e dez. Tipo, ele olhou assim. Aí ele olhou pra trás assim, meio que pra eu ver, tá ligado? Mostrou de novo. Aí ele fez assim, ó. Jogou fora. Falei, porra, maluco. Não, então eu não sei jogar. Aí eu virei pra ele. Eu falei, mano, sei. É uma palavra forte falando pra tu, né? Ele, é, não sei o quê, não sei o quê. Pá, pá, pá. Chegamos lá no bagulho. Ele falou, ó, preso de três mil. Toma, ficha. Aí a mulher começou a contar dinheiro. Parecia um cara, mano. Parecia o que falou pra ele. Caralho, eu já te vi no tal do cassino. Late night, ele, ah, eu tava bêbado, com certeza. Ele, não, mas eu já te vi todo mundo falando com o cara pelo primeiro nome. Pegou o dinheiro, me deu assim e falou, conta aí. Continuou, voltou pra mesa e eu contando o dinheiro. Eu falei, tá certo, não sei o quê. Aí o Insta me chamou o Insta. Aí eu falei, mano, eu vou te seguir aqui pra aprender umas dicas do povo. O que que é isso, não? Mano, mas é bagulho de filme, velho. Bagulho de filme. Os caras sentados na mesa, rodando. Você não viu ali o Pedro andando? Os caras da roleta. Rei Pedro, Rei Pedro. Absurdo, absurdo. Tipo, de tanto que ele gosta aqui e tá postando, os dílios tudo conhecem ele. Pareciam no Brasil. Né? Opa, Uruguai. Uruguai. Live de Naldos hoje. Fala, chat. Vazou não, vazou não, vazou não. Não, mano, mas é um bagulho de filme, velho. Que absurdo, mano. Porque eu saquei uma visão de que tipo, porra, esse cara aqui, pra ele ser tão conhecido, tão respeitado no bagulho, ele deve estar aqui, mano, todo santo dia jogando o bagulho. Eu fui jogar a roleta lá, eu só consigo ficar 30 minutos, uma horinha. E aí eu começo a sentir que, porra, mano, tô emocionando, vou ficar de boa. Caralho, bicho, é no Ronaldo Júlia. Fez nove gols. No Al Nassar, lá? É. Não, não é que me apaixonei, mano, mas, porra, é um bagulho absurdo, mano. Tá ligado? A vibe de Vegas, mano, que você entra nos cassinos. Você já assistiu naquele filme 21 do Black Jack? Como é que chama? É aquele que o cara conta cartas dos caralho. Titanic é foda, mano. Quem mandou Titanic tá pras fodas. Quebrando a banca. Eu acho que é essa daí. Eu acho que é essa daí. 50 tons de... Ah, vocês tão pras fodas também, mano. Vocês tão pras fodas também. E outra? Fala com o tio depois. Fala. Tá aberto, né? A mulherzinha lá com os anos, é isso aí, cara. É do maluco que nós viu hoje. O Rose Conceco é uma lenda do beijo. Do beijo. Eu sei. E a filha dele é uma... Beleza. Sabe com quem ela tava esses dias? A filha dele é uma lenda. Aquela loira da Vitória Circa. De puta que pariu. Calma, John, brother. Desculpa, Longo e Paul, mas meu Brasil, essa ex dele não tá... Não, desculpa, Longo e Paul, nada a ver. Ele tá casado, pô. Cara, a visão é que eu era fã dele, né? Então é desculpa, Longo e Paul, né? Mas, porra, essa... Essa loira ex dele, Jules... Ah, vou mandar outra dele. Foda. Calma, John, calma, John. O que eu ia falar... Vou mandar outra dele, pai. Aquela aqui, ó. Do Insta. 1.1 milhão. Vou mandar, pai. Qual que é o nome do cassino aqui? Eu mandei ali o foguinho, ó. Ó, cota. Puta que pariu. Eu tô vendo o chat. Rapaziada, a Duda é minha parceira, minha amiga. Pelo amor de Deus. Nenhum momento... Nenhum momento... A gente fala que se pega. Sabemos, não? A Duda já vê nossas parceiras, né? Ainda não, ainda não. Vamos, cara. Por que marca você tá travado aí? Travou no lanço? Rapaz... Lança perfume. Cabrito, essas horas pulando de felicidade. Cabrito tá pulando de felicidade. Puta que pariu. Não, eu tô zoando, já. Contei lá. Não, o Cabrito falando dele, eu mando mensagem. Tô indo encontrar ela. Ó, vou ler a mensagem como ele escreveu. Fiato, tô indo encontrar ela. A Duda. Tô indo ver a Duda, só. Mas depois de ir aí pro caixinho. Já tô chegando aí, fiato. Bota aqui, Marco. O tripé é olhando pra nós, pô. Desse jeito mesmo. Merro. Desse jeito mesmo. Mano, eu amo o Cabrito. E aí, boa. Não, eu falo. Eu odeio o Cabrito e amo ele ao mesmo tempo. Mas é uma relação de... Pra odiar. É ódio e amor. Pra odiar, tem que amar. Ele só é led de surdo. Puto, só. E ontem, o Marco. Cabrito, se você não fosse surdo, eu já teria te pego na porrada. Diado. Puta que eu parei, você enrique meu saco. Aí eu olhei e falei. Oxi, surdo ou não, eu tô doido pra pegar ele na porra. Cabrito. É fiato, eu achei que tá louco, chão. E o Marco rachando o bico. Você tá bem, mano? Não, eu tô alegre, eu tô feliz. Eu tô feliz que esse ano meus objetivos, minhas metas foram contrapassadas. Eu não achei que teria uma fanbase foda, que o BDJ seria isso. Eu pedi uma semana off pra eu descansar. E mano, eu tô aqui em casa com os meus parceiros, tá ligado? Não tenho o que dizer. Tô feliz, pô. Olha aqui, esse cara aqui eu conheci desde 12 anos de idade. Ah, John, você tá bem? Não, eu tô feliz. Tô de boa, tô alegre. Tô na fase de ficando bêbado, sabe? Pra você tá alegre. Ah, eu também, amigo. Mais uma, Carlos. Ah, Carlos, que tu tá tomando, velho? Cara, o cara que mandou. Ah, Carlos. Ah, eu vou meter a marra, tá ligado? Vou meter a marra. Pega o meu caro, eu sou maestro. Quando eu cheguei aqui, eu pedi um Jameson. Eu pedi um Jameson e o cara, eu juro pra tu. O Bartone olhou pra mim e ele falou, só isso? Eu falei, caralho, viado, eu chatei. Pobre do caralho. É que quando eu venho, eu fico falando mais, sou mais emotivo, entendeu, John? Vai fechar? Não. Oxe, nós vamos pra balada junto hoje, não é não? Pode? Ah, não. Então, beleza. Você quer que eu feche? Tá, chante. Brincadeira até hora. Brincadeira até hora. Brincadeira até hora. Aí, papo reter, eu pedi. Ela falou, o de 12 é o de 15. É o mano caralho. Caralho, vocês me xingaram de novo. Mano, duas vezes que eu brinco com o chat, esse cara me xingou. Deus tá vendo. Pede desculpa. Ah, amigão, não sei. Pede desculpa, você tava digitando. Pede desculpa, você tava digitando. Pede. Bora. Pode pedir. Pede, que a gente sabe o que você pensou. Filatapu. Mano, são que horas no Brasil pra ter 17 mil pessoas nessa hora? Cusão, são 3 horas da manhã. Ah, mas é sábado. Já pode pedir o Red Bull, o energético de vocês, quem puder beber energético. Que a gente vai pra balada ainda, viu? Não vai acabar tão cedo. Já tô avisando pra vocês logo. Cabrito, hoje ele vai ser contratado pra ser meu cão. Né? Né? Dá live. No dia do basquete. Ah, lá sim. Tem que ver. Fazer um vídeo. O título do... Eita, uma cara. Redondo, o gelo é? E o tipo? Nada aí. Eu já dei 20 dão, galera. Calma. Só uma vez o tipo, é? Ah, é de subir. Mas o mundo tá bebendo uma cara. Esse terno... Deve ser o risado nosso que o chamar que o tipo. Sim, ela perguntou assim. O de 12 ou de 15? Eu falei, é de 15. Aqui vai ser a minha presença aí na porra, velho. Eu falo bater, eu nasci pra ser rico. Eu tô em casa. Botaram o nós aqui, nós não saí que o senhor. É só que a gente vai vir cabrindo, mamau. Só uma cara e descendo. E outra. Qual coisa a gente tava jogando aqui? Ah, você tá com o quê? A gente é jogador que... Feito bem. Na hora que ele falou, vou jogar 20. Eu já botei meu... Eu tava com o meu 100 na mão, assim, ó. Eu ia botar lá no cenário que eu ia falar, vou jogar 20, não tem 20, tá bom? Opa, caiu no chão. Conclusão, eu não tenho coragem, mano. Eu ainda não tenho coragem, mano. É muita coisa. Eu não tenho coragem, mas eu não tenho muita coisa. Vou jogar 20, caralho. Sério. Eu tenho que estar muito louco. Se eu tomar mais uma, eu entraria com 10. Eu vivo, chato. Ah, Diogo, você não é vivo. Os caras dominam o Waltz, tá ligado? Porra, eu ganho milhões por mês. Milhões. Calma, calma. Só que eu não consigo jogar numa roleta 20 mil dólares, 100 mil reais. Eu falo, porra. Pela pessoa que você... Vai tomar no cu, cara, né? 100 mil reais. Tanta gente trabalha pra... Num ano eu não consegui isso. Eu sei. Eu vou com meus amigos. A junta faz a banca junquilinha. A gente fez ali 5 mil dólares, né? Que a gente jogou ali. Vambora. Mas, caralho, eu ganho milhões. Mas, porra, eu boto investo no banco. Jogo pra ficar gerando dinheiro. Porque eu sei que... Cara, eu vou falar pra vocês. Não tô bêvado, tá? Mas eu vou explicar pra vocês como é que foi a minha vida. Eu vim de uma família muito boa financeiramente. O Marco também. A família do Marco é rica. O Marco é milionário. Não vou mentir pra vocês. O pai do Marco é engenheiro. Minha família veio de petróleo. Os dois, muito bem de vida. A gente vivia muito bem. Tá ligado? O Marco foi pra uma escola que era 60 mil dólares por ano, né? Seu pai pagou pra vocês. É mais, né? 100 mil dólares por ano. Fora o dorm. Dorm, dorm, todas aquelas loucuras. Cartão de crédito. Ah, você tá falando da faculdade? Faculdade. 250. 250 mil dólares. Aí. Então vocês vêem. Não, 40 mil dólares. 50 mil reais hoje em dia. Tá. 40 por ano. Mas como eu sou inteligente, eu consegui uma bolsa de 10 mil. Aí eu pagava 30. Enfim, vocês entenderam. O Marco é boy. O Marco tá aqui com nós porque ele ama essa porra. Vocês entendem, tipo? É o que eu falo pra vocês. Valorize essa porra. O Marco tem tudo pra ele dar tchau pra mim e dar tchau pro chat e viver a vida dele. Porque a família dele tem uma parada, um background, tem uma parada. Tá ligado? E a gente é feliz pra caralho fazendo isso. Quando eu falo isso pra muita gente, a galera fala. Caralho, Jun. Por que você ainda faz live pra caralho, 10, 12 anos? Eu sou feliz. Eu faço desde 15 anos de idade. Você lembra eu, eu com 12, eu falava. Cara, vou criando um canal no YouTube. Eu criança, eu deixava de enrolar com o Marco. Porque eu queria fazer meus vídeos e ir atrás do meu sonho. Hoje, eu trouxe meu parceiro pra gente trabalhar junto e crescer coisas juntos. Bêbado. Tá bêbado. Já tá bêbado. Ó, ó. E eu vou apagar pra cima. E aí, chate. O Marco, nós tá numa jornada e a nossa missão, quando a gente começou em janeiro, qual que era? Missão número 1. Além disso, caralho. Dá o cu. Vai tomar no cu, pô. Ser feliz. Felicidade e amizade em primeiro lugar. Tudo que a gente fosse fazer que, talvez, prejudicasse nossa amizade, era melhor terminar qualquer relação de trabalho. Foi um bagulho no começo que eu troquei uma ideia com ele. Eu falei, mano... Mas é um bagulho que, tipo, nós é amigo desde sempre. Nós se entende. Nós se entende. Não vai deixar de ser amigo com um bagulho. Aí, pega a visão. Ele faz essa porra que ele ama. E eu, mano, eu gosto, tá ligado? Eu gosto dessa porra. E a galera, eu vejo muito comentário. Eu começo a tomar um, mas eu falo mesmo os bagulhos. Ah, tá ganhando dinheiro, não sei o que, metido, se acha, não sei o que. Porra, mano. Vai tomar no cu, mano. Nós se mata fazendo conteúdo, trazendo uma coisa diferente pra vocês. E só tomo porrada. Aí eu falo, aquela pessoa que xingou, se ela ficar 10 minutos aqui e ver como a gente é humano, tá ligado? Eu acho que muda a visão. Eu acredito que muita gente que me assistia antigamente tinha uma visão de mim. Mó pleba, mó pau no cu. E depois que parou 10, 15 minutos pra ver a minha vida, ou ver como eu sou um pouquinho, dá uma chance, tá ligado? Viu e falou, caralho, o moleque é resenha, mano. Não é um pau no cu, tá ligado? Eu sinto isso. Que muita gente, quando para pra ver eu, o Marco, o Balmau, o Cabrito, a gente fala, caralho. É realmente um moleque que tem dinheiro, trabalha, faz as coisas dele, mas só quer se divertir. Só quer tirar um sorriso, só quer ser humano, tá ligado? Só quer ser um moleque de 24 anos de idade. E nós tá tirando sorrisos, galera. Eu acredito que a gente tá conseguindo levar sorriso pra um monte de gente, ajudar a curar depressão. A galera que às vezes tá precisando de ansiedade, ou sei lá, mano. Tá muito focado na escola, precisa de distrair por 30, 40 minutos. Tirar uma risada pra voltar a estudar. A gente consegue às vezes puxar, quebrar, tirar a cabeça da pessoa do problema. E eu acho que Deus tem um propósito pra isso, tá ligado? Porque a gente tá nessa terra porque eu ia ser médico. Tu ia pra engenharia. Olha onde nós tá aqui, nós tá fazendo live pra 20 mil pessoas, caralho. Olha que loucura é essa. Nós é um comunicador do caralho, mano. Tipo, ontem tu tava girando uma piroca, pô. Olha que comunicação do caralho. Tava sentando na piroca, tirando a camisa de caralho. E eu mandei bem pra porra, minha irmã. Eu tô cuto até agora que eu não ganhei aquela desgraça, minha irmã. A poeta. Eu não gosto de entrar no bagulho pra não ganhar, mano. Nós entramos num projeto, nós falamos, mano, nós vai ser número um. Número um. Se nós não conseguisse... Mas ia tá lutando até agora. Ia tá lutando até agora. Ia tá, mano, vambora, vambora. Que nem ontem, mano. Eu falei, eu vou entrar nessa pica, vou sentar naquela porra e eu vou ganhar o campeonato. Sentar na porra? Contexto, 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 contexto. Entendi. Não está falando do rolê de ontem. Quem tava, tava. Quem sabe, sabe. Entendeu? Tá. Nós entra pra... Pra resumir. Fala isso. Pra resumir. Eu quando tinha 18 anos, eu comecei a ganhar muito dinheiro no YouTube. Eu tinha um cartão na minha família, de 17 pra 18. Porque eles me davam dinheiro, eu podia gastar o quanto quisesse. Passava de mil dólares, minha mãe ligava. E aí? Tá caixando? O que morreu? Eu morava só... Era tudo pago por eles. E eu tinha o bagulho. Tá bom, vou explicar pra vocês. Aí, mano, com 18, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, esquece. Eu quero um ano dessa vida, consigo me bancar. Ganhei muito dinheiro, juntei uma nota. E na Mansão Copa eu quebrei. Quebrei, quebrei. Minha conta quase zerou. Porque eu gastei em muita coisa que eu não precisava. Mas, tipo, eu tomei um golpe na Mansão Copa. E ali... E eu com 18 anos, eu não tinha noção do que era mil reais. Gastava. Comprava tudo. Lembra na época da I8? Quando nós torrava dinheiro. Foda-se. Eu torrava. O barro tava lá com nós. Torrava, torrava, torrava. Quando nós tomou no cu. Eu, pelo menos, tomei no cu. Com a Mansão Copa, eu aprendi o que era mil reais. E eu comecei... Eu comecei a ter, tipo, noção do que é um trabalhador de 30 dias pra ganhar mil reais. Ah, Dilma, você quebrou como? Sua família é rica. A minha família, eu não. Minha conta tava quebrada, cuzão. Minha mãe e meu pai, eles estavam querendo que eu fosse médico. Eu queria mostrar que eu vivia na internet. Então eu precisava dar certo. Não tinha opção de dar errado. E quando começou a dar certo, minha mãe me levou pra Macaé. Não sei se você lembra uma época que eu fui morar na casa da minha mãe. Que foi, ela chegou e falou, parabéns. Eu deixei você com suas asinhas até você ver que o mundo não é tão fácil. Você tem que entender que dinheiro não é brincadeira. Você tem que saber onde gasta, como gasta. Porque se você for na emoção de cachaça, mulher, bebida, carro, você não sobreviveu um ano do jeito que você tá vivendo. Dito e feito, mano. Dentro de casa ela me ensinou a como tocar o meu dinheiro. E hoje eu sou um homem que eu sou por causa dela. Se eu não gasto 20, 40, 100 mil dólares aqui hoje, é porque eu tive um ensinamento financeiro. Posso? Posso. Eu colo com o Velasco? Colo com o Velasco. Seu muito melhor eu colo com o Velasco. Mas vocês me entendem onde eu tive que ficar? Caralho, cuzão. 10 mil dólares numa mesa. Não é possível. Você me entende? Então é isso. E o mano tá lá na frente da balada já já, nos pergunto. Morreu o assunto. Acabou. Cadê, cabrito? Vambora, porra. Tá demorando, filha da puta. Ó, até o velho está. Meu bracinho. Meu bracinho. Meu bracinho. Meu bracinho. Caralho, olha o Wemben Yama. Olha isso aqui, irmão. O Velasco mandou agora, olha. Caralho, olha o Wemben Yama. Olha só, porra. Vai tomar no Wemben Yama. Vai tomar no Wemben Yama. Olha o cabelo. Olha o cabelo. o cara mandando vídeo assistindo nós é nóis chat tamo junto e vocês são pica viu obrigado o que seria o que vai tomar no cu chat e eu hein agora pronto grie viado depois velho o brinques toco meu e aí e porra nós tava girando na pica ontem lá e vocês querendo ser vinho hoje é uma coisa melhor do que tirar uma pica também um bagulho do ensaio viado como que eu não ganhei aquela desgraça o meu o buscar ali o mortal os caras dominou o óculos aqui sabia o mim já os caras dominou o óculos e viado como que eu não ganhei aquela desgraça meu irmão é correto e qual que é o nome do lugar que não está vindo sabe e aí e aí e aí e aí e aí Falei pro Maneloc e pro Cabrito Maneloc e pro Cabrito Sabe aonde eu tô querendo, mano, levar a galera? Você é fanta, mano? Não sou, viado Mano faz a resenha, né, mano? Porra, tem que tá confortável, né, mano? Que se foda Sabe aonde eu tô querendo levar a galera? Tailândia Uns bagulho assim, uns golezinhos meio que tipo Tá ligado? CBX da pele Não, mano, eu tô querendo levar pra tipo Tailândia Índia Entendeu? Uns bagulho meio que assim Tá Tá Tailândia não por aqueles motivos, né? Porra, pelo amor de Deus Outra que eu queria muito fazer Mas essa daqui Nossa, eu já tô jogando pra cima os bagulho que porra Alguém vai pegar e vai fazer o bagulho, né? Calma, Lady Boys O que eu quero fazer Não, não, não O que eu quero fazer É Pegar E Escalar uma montanha Tá ligado? Uma live de sete dias Tudo ao vivo As experiências Os perrengues Entendeu? Um bagulho tipo de De superação mesmo Não Everest 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 é É foda Mas uma montanha da hora Não é impossível Não é impossível Já conversei com uma galera que consegue desenrolar umas Que consegue desenrolar uma Uma satélite, tá ligado? Pra alinhar Entendeu? De acordo com De acordo com O local que a gente está na montanha Tá ligado? Já desenrolei uma tecnologia dessa As roboca As roboca, as cachaça e aço Não, mas só a roboca Você que tomou Eu tomou Não, também Não misturo É um pipador Eu não falei nada Eu não chamo Eu não falei Mas Sentiu o cheiro da riqueza Brinks O evento A gente está esperando os caras chegarem aqui Pra gente ir pro evento Dar um rolezinho ali Amazônia é um bagulho da hora também Da hora Mas tem um nível a mais, tá ligado? Um bagulho fora do Brasil Tem um bagulho um pouco a mais Que é um bagulho fora do Brasil Escalar no ar Escalar no futeu Tá indo pro caralho Um bagulho que é perigoso Tá ligado? Então tem que ter um acompanhamento médico Escalar de tudo Profissional O que? É do que é do Vamos escalar uma montanha Tem uma montanha no Qual que é o K2? K2? K9 Isso sim Você está usando K9 não Caralho Isso sim Você está usando K2 K2 Fica onde? Não é K9 não No chat Pelo amor de Deus Alguém vai mandar Alguém vai mandar Alguém vai mandar Alguém conhece O K2 fica onde? Chile né? Chile ou Peru? Eu acho que é Peru 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 Covieta Caramã Covietiça Sabe com que ela estava esses dias? Avery Mamã que não fala comigo O Morgue brincou comigo Eu estou errado? Pega a visão Chamei ela para o rolê Lá em Bahia Ela brotou Ela do nada Tipo estava dando atenção Tudo mais Do nada Chegou na balada Nós estávamos indo para a nossa mesa Chegou um cara Falou umas ideias no ouvido Ela saiu ela de mão Nada para o cara O cara ganhando aí Não é não? Está certo Aí ela brincou comigo Você meu amigo Me chamou para sair E nem quis saber Eu falei Ué tu saiu com Com o parceiro O cara pegou na tua mão Você saiu andando Eu vou falar o que? Ela parou de me seguir Ela deu notícia aí Não me segue Ela parou e eu parei Ela mandou um mau texto Eu achei que você era meu amigo Vai que alguma coisa acontece comigo Não sei o que Eu falei Tu deu a mão para o cara E foi embora Eu te chamei para o rolê Você quer que eu faça o que? De você eu não cuidei Achei outra Falei com ela Achei outra Aí ela me deu o follow Falei Porra Tu que saiu com o cara Você não tem certeza disso Eu falei Ah eu tenho Porque eu estava muito consciente É uma loira Loira Fica Falei 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 Tchad, se eu abrir, né? Que você chama com rolê. Sai com o outro de mão. Daí se você faz o quê? Deixei embora, né? É isso que eu fiz. Deixei ela aí de mão. Nem falei nada, nem cobrei, nem nada. Nem chamei, nem chamei no outro dia. Você fez aqui. É, eu esperando as vineras. Ah, mano, acontece, né, mano? A galera se dói que é pior, mano. Ele mandou um ótimo texto, eu falei, vixi, chapou, hein? Emocionou. Emocionou, fera. Vou chamar ela pro rolê. A gente não pode ir pro rolê e achar que são os caras, mano. Senão eles não entram. Esse cara atrasa tudo, né, mano? Olha só, na moral, nós tá aqui há duas horas. Os caras, dois caras, não conseguiram tomar banho, se vestir e chegar aqui. É incrível. Por mim, nós íamos curtir hoje a balada e não botava eles pra dentro. Eu mandava a Duda largar eles e vim sozinho. E eles ficam só assistindo a porra da live. Só pra aprender. Porra, o chico é puto. É que você funciona num ritmo bem avançado, mano. E é de... Pra quem não sabe... Pra quem não consegue acompanhar, é difícil, velho. Fusão. Cadê? Cadê? Leve, não é em cima pra ver. Tem um cassino VIP que fica vendo a cidade inteira lá de cima. Calma, calma. O Velasco falou que ele tá a três quartos do cassino. Olha como os caras é da porra dos cassinos. Pagou a passagem dele pra vir. O hotel é de graça. Bota ele num andar que tem cassino. Pra ele sair do quarto e já apostar. E voltar pro quarto. Puta que pariu. Poxa, tio, subi. Nada ainda. Ele vai pegar a noite pra ver lá o cassino exclusivo lá em cima. Querem ver, chat? Cassino exclusivo. Vou pedir marcar a chá salada, né? Quer pedir uma batatinha, alguma coisa? Marcar água. É de brilho. Você tá ligado que a gente pegou mesa e vai vir cachaça que sou uma porra na balada, né? Chat, já vou avisando. Na balada eu vou gravar um pouco. Quando eu começar a passar do ponto, eu vou falar, ó. Mas a gente vai manter. No mínimo meia hora, 40 minutos lá dentro. Né? Mas o final da balada eu não garanto. Pra mostrar a estrutura. Eu vou mostrar a estrutura. Mas vai curtir, vai balada, uma horinha lá dentro no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Mas quando você vê que eu tiver marcar todo, pô, deixa o curtir um cadinho também, né? Tomar uma roma, estar com os parceiros, depois de uma hora, né? John é mais o mesmo. Caralho! Aí, eu gravo na balada e falo. Ó, o John Vlogs, o conteúdo dele é mulher, balada, cachaça, cassino. E eu me fudo. Aí não tô em premiação. Não tô... Ah, mas por que você não tá numa premiação de Esportes Brasil? Editores, faz um clipe depois, passando meus amigos na piroca. Nós apostando 20 mil aqui no cassino. É, 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 é. Olha no pô, porra. Aí, prêmio, prêmio, prêmio. Olha aqui, ó. Ganha o garfo. Esse é meu prêmio. Meu chat é meu prêmio. BDJ tá no topo. Esqueça. Porra, ganhar troféu. Se eu fosse, ia subir. Eu, você, Mau Mau, Gélio, Capri. Todo mundo levantar o troféu. É, cara, é. Isso aqui é uma união. Já que não foi, não foi. Ainda não. Nem sabia que existia essa porra. Nem sabia que tinha troféu pra ser streamer. E se a gente criasse um do nosso chat? O melhor moderador, o melhor sub, tem uma votação do cara mais bravo de sub, o melhor clipador. A gente inventar umas categorias nossas pra gente fazer no nosso chat. Da galera, do BDJ, tá ligado? De momentos do ano, tipo, a melhor viagem, qual foi pra galera votar. Tipo, coisas nossas. Você acha que ia ser foda? Fala aí. A Suzica, a Suzica. A gente, tudo de... De terninho, tá ligado? De terninho, pá. Nossa própria do ano, do que a gente fez. De uma produção não fodástica, tá ligado? Não, uma coisa caseira mesmo, tá ligado? Um barulho caseiro mesmo, tá ligado? É uma coisa zizica. Caseiro mesmo. Pensa em umas ideias aí, chat. Você é o bicho que é isso? Pensa em umas categorias. Mas eu acho maneiro, a gente cria um Oscar, Oscar BDJ. É. Vai ter que ter a retrospectiva desse ano. E aí, a gente tá chapando o coco aqui embaixo. Mesmo lugar, chapando o coco. Vira direita, direita. Quer que eu vá lá pro lobby ou esquerda? Deixa eu ver, a gente espera aqui. Tá bom, deixa eu ver. Ô irmão, nós não vai no rolê da Dodecabana. Já tô vendo isso. Formeira pra nós já tá lá dentro. Eu vou sim. Quer ir lá, dá uma passada lá ou ele tá descendo já? Vem. Fazer que tem um bradelá, né? Que ele falou. Chante. Preciso namorar, né, gente? E atetar Ficar de boa Ô, filho, nessa vida de batana Aí, ó João, se você tivesse saído do castigo Buscando a dor e voltando, seria mais rápido Era isso mesmo Não, não, não Não vai contar também, não Vai esperar nós ir lá em cima e depois descer Tá há quanto tempo daqui? Tu não serve pra namorar Acabou de entrar no táxi, velho Acabou de entrar no táxi Porra, viado, duas horas pra se arrumar é foda, viado Não existe, irmão Somos pior que mulher Ô, puta Foda Caralho Cadê o Edith? Cadê o Bull? O Bull, manda aquela parada lá Cadê ele? Cadê ele? Chama ele, manda ele de tal cassino pra eu postar Hoje, a noite inteira, tá ligado? Aí, ó Papo Eto, outro Outra página que tá fazendo bagulho da hora Buffo Tá botando os bagulhos tudo em branco e preto, tá ligado? Aí joga umas fotinhas Entendeu? Zica Vou pagar ele, vou mandar um pique pra esse cara Zica 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 pra caralho Zica pra caralho E sabe o que eu achei muito foda? A sacada do Buffo A sacada do Buffo Quando eu olhei, eu falei Caralho, é um Será que é alguma empresa já Que existe os bagulhos, tá ligado? Pra fazer a parada E mostra um monte de coisa nossa, né? Não, mostra só bagulho foda, viado Olha, velho Esse aí ficou fria, cara Só bagulho foda, viado Deixa aqui, mostra o bagulho foda Só bagulho foda A música não tinha é coelho, não tinha medo A música não tinha é coelho, não tinha medo A música é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser a amadilha, mano A visão é a mão aqui, a verida Só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano Pra que ter vida se não vai ser pra você viver Mão na ferida Coisa ruim vira notícia Próximo. Muito foda, né? Muito foda. Muito foda, muito foda. Muito foda mesmo. Muito foda. Morrinha voltou. Morrinha voltou, irmão dela aí. Ficou em bom. Ficou em bom. Mãe tava na troupa. Fica em bom. Ficou em bom. Ficou em bom. Ali pra direita, que esse cara tava com ela. Ficou bom de rosto, viu? Eita que os árabes tá tudo. Salta o bobó! Vou botar um funk, um baile funk pra ele dançar aqui Parabéns no baile, vou pegar no pique, eu dançando com os árabes Cusão, vai ser a regenda Os dois já ficou posturando Já sabe o que tá vendo Tô falando que os dois já postura pra cima A vontade É verdade Meu Brasil Fala, chato A igreja é muito cachorro Você viu o jeito que os dois já pegou assim Já vinha mais um chegando Já ficou os dois assim Entendeu como é que é a jogadinha do malandro Vai, pega as suas anotações Já vai escrevendo Já vai escrevendo, já vai anotando Como é que joga Como é que joga e joga No Brasil Não fala Os dois caras não concordam Porque as coisas doerem Tá tudo no rumo Opa, parei Tá ligado né irmão Se você vai dentro Não é ela Não é ela Não é ela Não é essa A menina é modelo da Vitória O cara vai entender Pede um cara aqui Pede outro Vodkha é de bolo Vodkha é de bolo Pega aí, pega aí Vodkha é de bolo É de bolo Poxa Todo dia a gente sabe onde beber aqui Mandar mensagem para o Vodkha Aposta e deixa nós aqui Que é só levantamento de escopo Qual Vodkha? Vamos mudar Vodkha Vodkha é bom Vodkha é bom É bom, já está no ecossistema Vodkha é bom Os árabes estão pedindo chá Que só forrou a cachaça árabes É, eles bebem chá mesmo Não é possível que eles estão bebendo chá E apostando 1 milhão de dólares Chá mesmo É bagulho a árabes Agora eu acho muito louco Os caras tipo chegarem E o bagulho Já chega pochando Aí eles falam Traz um chá de caromila nessa porra Aí os caras tem uma estrutura para a chadeira Eu acho forte Cozão Fala com o Caio Que é aniversário da Deolane Nós vai ter que voltar para o Brasil dia 25 Deolane foi parceira com nós A gente boa pra porra Minha baranda Eu vou ver meu pai Eu vou ver meu pai Mostrei que a Brito volta Já tem a volta Já está comprando sua volta É só de puta cara Eu vou ver esse cara lá fora Deolane foi Mano Deolane mil graus Gente boa pra porra Pô ver meu pai Meu padrasto né O Jason Putoqueiro Foi quem me criou Foi quem me criou Tá ligado? Pra mim é meu pai me criou Aí eu ia ver ele né Tirar um dia 24 horas Pra dar um salve nele Não vejo ele há anos Anos, anos, anos Queria ver ele Tá ligado? E depois eu vou pro Brasil Aí se eu sumir um dia de lá Esse chave que eu tô com meu padrasto Meia volta tá dia 25 É, cabe também Vocês não gostam? Ai, eu vou jogar vim 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 Só pra te avisar lá Os caras, os caras, os caras do lado, tá tudo A milhão A milhão Já vou falando Eu não tava no último apostado Nesse daqui que eu vou Eu vou botar f***o Pode ir Eu não vou botar f***o nela Entendi, fechou Sem, sem, sem erro Já chegou a feira Com menos Olha só O caô Se ele não vaipôr E é só brilhço, né Meu Deus Não é possível Porque esse cara tá namorando Isso aqui ó No meio de mim documentar como não tem como pensar numa documentação boa documentar um documentário bom da porra avisa com velagem que daqui eu não sei esse é meu hotel e já vi que essa área aqui é o que acontece em vega se investiu deixa eu ligar a live chat mas eu meti um aliado que aqui o metiwork flui para fora que só desgraça o que eles devem estar pensando dois idiota conversando batam foda-se minha live em primeiro lugar eu não tô nem mais aí para ninguém velho é nós junto bebê jota ou aceita lá e vai para os caralhos mas essa daí é zero nossa eu pedi a puxar de segurão guia né de lá e eu conversava em algum outro conteúdo eu vou fechar lá aí você vai botar pudendo não tá fechando não tá fechando não tá fechando tá ligado o chat o chat o chat raqueou o bagulho acontece 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 é a vida eu vou botar mais para cima aí eu vou botar aquele finalzinho tá ligado aquela resenha do do fechando eu vou botar aqui na live pra vocês verem obrigado por assistir tá ligado tá ligado não dá para documentar não dá para documentar chato ficar de boa e o velasco nada ainda cabrito nada ainda nada ainda ele falou 10 minutos vai viver hoje em vergonha assim o dia vai viver vocês tem que vergonha aqui dentro da minha parceira pô galera acho que eu tô namorando pujão minha amiga chat pelo amor de deus o influencer conhecido como gordão da xj afirma que não ficaria com meu mais explica desde o meu parceiro é isso mesmo não perde mulher de parceiro é isso mesmo quem postou isso achou que ele achou que ele postou isso que resenha que viralizou na gringa um vídeo da desbocuda não mas aí ele foi gostei ele foi muito gostei ele foi muito gostei é o é o é o moleque gente buscando qual que é o nome dele velho não tinha de saber também o chate sabe o que é chate qual que o nome do moleque eu sou muito ruim com o nome ele tá na casa da barra você sabe? mas ele recebe a gente na maior vontade mas pode tipo a cara ala o desbocuda velhinha tipo ele chega na mão rezendo e depois tchau ai viram a desbocuda ópa desculpa Desculpa. É a mesma coisa que eu... Uma vez, viado, uma vez, eu tava botando pra casa, lá em Macaé. E aí botaram você no beijo comendo seu cú? Não, 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 se liga, se liga. Tava botando pra casa lá em Macaé, na Praia do Pecado. Aí tem a rua da praia e tem a rua paralela, pra dentro. Sete. Porque ele ia falar, não, mas toda vez que eu li, pô, marcar o bati-olho com o olho. Eu andando, eu andando, eu andando. Que eu vou tomar coragem pra ele dar uma louca. Eu andando, era duas e meia da manhã, tá ligado? Do cú mesmo, porque eu bati duas vezes o olho no olho. Se liga, se liga, se liga, se liga. Escuta, finge que tá escutando. Finge que tá escutando. Tô escutando, fala. Aí, pô, tava andando, pá. Duas quadras na minha frente. Eu sei, já, eu sei, já. Duas quadras na minha frente. Mano, pá, vi duas e meia da manhã, já. Duas e meia da manhã, já. Amém, Jesus. Duas quadras na minha frente, entrou, pá, uma mulherzinha, pô, virou, começou a andar na mesma direção que eu. Eu olhei, pá, shortinho, falei, meu, pô, não é a coisa, eu, tá, pô. Eu olhando assim, aí, pô, duas e meia da manhã, pô, eu já tava, né, duas e meia da manhã, você já tava o que eu tava fazendo. Quinze anos, ano, ano, ano. Calma aí, Tommy, não, me queima. Eu tava... Pera aí, o efeito sonoro pode ser enganante. Eu tava lá, né... Entendeu? Daquele jeitão. Não, você não tava mamando. Você não tava mamando, cara, não. Para. Para, viado. Agora pronto. Para, viado. Eu tava lá, né, com... Olhei. Mal, mal vai vir aqui causando. Fala, tamo no VIP. Vai buscar lá? Não vou buscar. Não vou buscar também. Não sei onde ele. Vou mandar melode. Vou mandar melode. Vou mandar se virar pra vir aqui. Manda uma foto. Vou mandar melode. Não, vai pra Omniu, chat. Fala alto, vai que a galera ali vai também. Qualquer balada que nem vai? Omniu. Vambora, então. Vambora, vambora. Aí se liga. Posso contar a história, chat? Fala. Posso contar a história? Porra, tem um monte de gente me xingando. John Rhodes é um bosta. Chama do... Olha só. Deixa eu falar logo pra vocês aqui, tá? Amizade existe. Entendeu? Claro, Duda e Gabi. Duas parceiras minhas. Então... Qual que é o nome da pessoa? Eduardo não brinja. Toda hora no Twitter falando merda. Enchendo o saco, mano. Tá ligado? Eu não namoro. Eu tô solteiro. Duda é minha parceira. Gabi é minha parceira. Tá todo mundo aqui se divertindo, fazendo conteúdo pra vocês. Resenhando e tudo mais. Se vocês acham que é coisa a mais, vocês criam expectativas que vocês querem, aí é problema de vocês. Entendeu? Então é nóis. Porque em nenhum momento eu falei, ah, tô namorando. Ah, chamei a mina porque eu vou pegar ela. Não. Em nenhum momento foi isso. É sempre pra gente fazer... É o que eu falei. Eu vou chamar a Duda pra gente fazer conteúdo, pra gente divertir, curtir. Porque é uma mina muito gente boa. Mil grau. Resenha pra caralho. Tá ligado? Se eu pegar ou não, é outros 500. Outros 500. Mas eu gosto delas, Gabi. Alô? Eu gosto. Eu vou mandar a lote pra você. Já mandei. Meu parceiro, não vamos embora daqui, não. Você tá vendo que negócio tá bom. Chita, bota a cabineira pra nesse aqui. Cola na resenha. Cola na resenha. Então. Vai embora. Não, eu nem quero conhecer lá em cima. Vamos dar a falar o nó pra caralho aqui, só pra assistir, né? Já sabe, né? Aí. Vou perguntar se eles estão indo bem na balada hoje. Eles não, né? É, lá. Mal. Ó. A Bíblia olhou pra você e me deu o... Ó. O cabrito, os caras tá vindo. O ali com a boleta. Vai jogar? Senta aqui, só pra falar. Vai tomar um, dir que não. Vocês não querem conhecer a cobertura? Vambora, mas você vai botar geral lá em cima? Reservado. Tá todo mundo aí. Cadê? Todo mundo aqui. Tá vendo aqui cabrito? Os caras tá vindo também. Bora. Eu quero chegar. Só vamos. Só vamos. Caralho. É com comentário? Comentário. Mentira. Aí, agora você vê o chat. Maralho, mano. Ó, a galera gostou de tuco, Zé. A galera gostou de tuco. Irado. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Zero um. Zero um. Irado. Muito maneiro. Irado. A galera é resenha. Ó, olha o que chegou. Chegou, olha o que chegou. Olha o que chegou. Aqui chega. Aqui chega. Aqui vai chegando, ó. Onde você está jogando pra cima? Eu pego. Mais. Que isso? Isso é pra anoitada. Tem que explodir tudo em mim. Eu tenho aqui também. Não, não. Senta aqui, eu sei. Eu sei. Eu tenho pena de gastar mais embalada, cachaça, essas resenhas com os parceiros eu não tenho mesmo. Não. Eu vou gastando e vai indo. Zero inclusão. Involvador. Papo 10. Pendi um drink aí. Vamos ficar aqui. Não tem jeito. Antes da baralha a gente sobe lá. Deixa o moleque que vem aqui em Mau Mau. Sim, sim. Você vai conhecer meus filhos agora. É seus filhos? Cabrito e Mau Mau. Dois filhos. A Duda, nossa parceira. Não sei se a Gabi veio. Pô, vou parar. Caraca, Gabi não veio. Já podia vir direto, né? Obrigado para a Duda. Pela Managa, bem-vindir. E aí, e vocês? Uh, vindo de Spice Margarita? Dianas, é em Português. A Margarita, bro? A Margarita, bro? Não, não. Hell, não. Por que? Pensem a Margarita, bro. Puxa, vem, vem. Puxa, vem, por favor. Vou tomar o shot de todo mundo de Margarita. Tchau, irmão, bro. Você não entendeu essa coisa, mano? Tudo está acontecendo por você, mano. Um shot de tequila geral para começar. Calma, viado. Espera muito. Porque hoje eu estou quase batendo 8 milhões no Insta. Hoje eu estou quase batendo 8 milhões no Insta. Hoje eu estou quase batendo 8 milhões no Insta. Hoje eu estou quase batendo 8 milhões no Insta. Hoje eu estou comemorando. Ah, então... Só seguidor de bote. Só árabe. Arabiano. Podia ser amanhã bater... Tu bateu 8 milhões no Instagram com a gente jogando roleto aí, sorteando para essa rapaziada aqui, ó. Não é do Instagram não, é essa aqui, essa rapaziada aqui. Que é o chat que eu regulo. É. O chat está online, né? O chat está no café. É essa rapaziada aqui que deu sorte para a gente. Essa aí, ó. Ó, só árabe. Só árabe. É, eu não tenho uma referência. O que? É muito bizarro, muito comentário. Só estou vendo 010101. 0101, mas a galera está resenha. É nóis, irmão. Vamos ficar olhando para o mar. 0101 da roleta, 0101 da roleta, galera. Vambora. Que a visão periférica aqui. Pode olhar, pode olhar, pode olhar. Pode olhar para a direita aqui que tem o marco aqui, irmão. Olha para mim, mas finge que eu sou, ó. Um vidro. Um vidro. Um vidro bom da peste. Isso aí é o... Isso aí. Só que é uma mança muito alta. Não tem como. Vai. Não tem como. E o... E o bagulho é. O bagulho é. Eu não tenho como. O bagulho é. Falei um raio, mas vai ver o seguinte. O pai... O pai dele é um dos caras mais pica do beisebol da história. De quem? Ele lá. Na saúde? Eu não posso nem falar o seu nome. Amém, Jesus. Marco, puxa aí no celular só para ele ver quem é. Ele vai saber quem é. Você vai saber quem é. É um dos caras que revolucionou o beisebol. Tipo, na história. Está na história. Você sabe por aqui que eu estou? Você pode nunca pegar uma mulher dessa, sabe por quê? Se eu pegar uma mulher dessa, sabe por quê? Se não, acabou a minha vida. Por quê? Acabou a minha vida. Por quê? Porque eu vou ficar apaixonado. Ela não vai querer saber de mim no dia seguinte. Provavelmente ela vai pegar bêbado. Uma mulher desse tamanho pegar um baixinho que nem o... Vai dar mais uma olhada só para a gente ficar ligado. Ah, olha o meu irmão. Parece... Olha a televisão aí, ó. Aqui, cara. Quase assim. Que... Conta aí quem é o pai dela para tu ver. Quem é o pai dela? Quem é o pai dela? Vou te mostrar. Melhor do que eu falar. Melhor do que eu falar. Melhor do que eu falar. Marcos, o Jordan? Não. É do beisebol, porra. Tu mancha de beisebol? Tu vai conhecer. O nome dele é... Todo mundo conhece. Eita, o cara é o melhor ali. Ele é lenda, porra. Hã? Lenda, porra. Pai dele é... É Hall of Famers, caralho, no beisebol. Tipo, o cara muito pica. O velhão que estava ali também. Um grandão. Todo fortão. É forte pra caralho, meu irmão. Imagina esse maluco dando uma tacada em você. Vai lá para cima da filha dele, meu irmão, beleza. Não, sabe? Que tamanho do cara. Alô? E você viu, ele estava aí, viu? Não, mas ali é lenda, meu irmão. Você está na porta onde? Tiros, tiros. Tira a foto. É tão confuso, né? Vamos buscar eles ali, eles estão em alguma porta. Obrigado. Não, não, a Yelena, a Yelena, a Yelena, a Yelena mesmo. Como você está fazendo? Você está bem? Eu tenho certeza que ela viu o Cinghiela. Cinghiela logo hoje. Eu já tinha mandado a minha cidade. O que você está fazendo? Eu estou jogando fotógrafo. Fotógrafo. Eu vou começar a jogar fotógrafo. Olha onde eles estão. Estão lá na porta. Libera eles lá na porta. Naquela portinha lá. Eu vou lá, pega eles lá. Eu vou no banheiro, viu? Fica a boca. Ih, rapaz. Alguém estourou. Estouraram, hein? Sim. Saúde, mano. Saúde. Ô, Nico, que rolê do caralho. Você meteu nós aqui, mano. Estamos juntos, pô. Sempre que quiser, mano, é só falar. Uma resenha do caralho, velho. Eu não conheci isso aí, não, mano. É muito comentário. É incrível. Então, aí, o que você tem que fazer com o chat, você tem que pegar, tipo, a média do que a galera está falando. Senão, é muito difícil você acompanhar cada mensagem. Mas tu consegue... Tu consegue lendo... Eu leio pela média. Eu estou lendo várias. Eu leio pela média. Tá ligado? Cara, é muito maneiro, mano. A galera fica me chamando de 01. Quando eu olho, fica todo mundo te falando de 01, olha lá. Hein? Quando eu... Se liga. Quando eu olho, fica todo mundo falando de 01, 01, 01. Então, a gente está me chamando de 01, tá ligado? Estão te chamando de 01, tá ligado? É nóis, rapaziada. Tamo junto. Curtiu pra caralho, mano. Resenha, mano. Resenha. Resenha do caralho. A gente é isso, pô. Aqui é humildade, parceiro. Esquece. Todo mundo junto e misturado. Junto e misturado. Junto e misturado. Caralho, muito maneiro. Olha, é a primeira vez que eu venho pra Vegas, mano. A roletinha eu gostei. Porra, tá de sacanagem. Eu sou apaixonado por ela há 10 anos. Pai, mano. Puta de... Eu estou falando com um cara que é lá em cima, mano. Mas, mano, a roletinha eu gostei. Bom, deixa eu te falar. É a resenha do caralho. Quando a bolinha da roleta vai cair, faço uma coisa dentro de mim que é inexplicável. Mas o bagulho é que você pega e você... Fica em cima do bagulho. É, não, não. Fico, tipo assim... Não, toda vez que girou, você ficou em cima da roleta. Ficou em cima dela. É porque eu gosto de ver, irmão. Eu gosto de torcer. Por exemplo, eu sei a sequência. Então, eu sei se está na minha zona ou não. Então, quando a bolinha está caindo, eu fico assim... Vai mais um pouco. Freia. Vai, volta. Mentir o meu primeiro e fala... Fala que ganhou uns 50 mil dólares hoje na roleta. Só para tu ver a reação do bom. Não, fala assim, irmão. Fala quem entra... Não, só letra. Você fala. Você fala, mano. Mas o maluco vai me achar maior. Não, não, não. Você fala. Fala na resenha. Uma mão é pior ainda. Ele resenha. Fala. O John acertou o número aqui, ganhou uns 50 mil dólares. Ele deve ter visto a lá. Eu vou falar assim, John. Eu tenho que te dar 50 mil dólares na sociedade. Hoje eu te ganho 50 mil dólares. Vem te logo, vem te logo, vem te buscar. Vem te jogar muito. É só falar assim mesmo? Que bagulho. Bom. Chegou, hein? Bruna, mano. Prazer. Ei, fala malé. Olha aí, fiote. Nice to meet you, bro. Boa, nice to meet you, bro. Tudo bom? Como é que está? Você não sabe quanto vem na roleta. Ai, recuperou isso, carinho. Você não sabe quanto vem na roleta, mano. Sabe quanto que eu perdi? É. Cinco palitinhos. Quer beber? Vocês querem beber? Quer cachaça? Ei. John, preciso aproveitar que o homem está aqui dando preço. Recuperar mesmo assim. Vamos embora, me dá aquele... Não, eu já te dou. Eu tenho que pagar ele 50 mil. De gostei. Tem que dar 50 mil para ele. De gostei mil dólares, pô. Hoje na roleta aqui. É o quê? De gostei. É? Quer dizer, não sei. Não sei. Você não quis vencer, não se arrumou. Podia ter entrado na sociedade. Eu sim. Você vai me ajudar. Eu não. Está de graça agora. O pai já disse, ele falou que já está pago. Ah, onde? Então vai o seguinte, John. Me dá aquele padalinho para eu fazer as recuperanças agora. Eu estou... Olha, eu vou lhe estar na veia. Eu não consigo. Aí se eu ficar doidão no lado, esse cara fodeu. Não, fodeu. Fodeu. Papo entre. Papo entre. Papo entre. Papo entre. Ele é contagioso. Ele é contagioso. Ele é contagioso. Papo entre. Papo entre. Papo entre. Papo entre. 27, 27, 29, 21. Que isso? 20 o quê? 29. Ah, isso. 21, 23 e acabou. É isso. 20, 21, 23, 27, 29. Não vai dizer 8 e 11, que eu vou me apaixonar por você. Isso aí. Eu ia lançar um 7, 8 e 11. E o 14 também, fodeu. Vamos nessa. Você quer beber aqui? Um copinho? Um jogador. Um jogador só. Vai ali, pô. Esse cara nem vai te aceitar. Aqui, aqui, pode pedir aqui. O mínimo ali é 5 mil dólar, pô. Só para tu pinjar. Aí, quer conhecer lá em cima? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, catrapa. Espero aqui, hein. Bora, bora. Ah, tá. Tá aberto. Tá aberto. Ah, um rizinho de acordo. Hello, lady. Fiz um mandinho. Mandinho. Fiz um mandinho. Yeah, gin. Oi, ué. Das lá, eles vão mal, eles vão, miro. Ei, no more. No more video poker, ok? No more. Uh, ruzinho, ruzinho. Uh, ué. Uh, ué. Uh, ué. Uh, ué. Um, ué. Um, ué. Um, ué. Um, ué. Uh. Ah, que, que, que ficar. Um gintóninho de acordo. Gintóninho. E embaixo aqui. Din. Sué. Amigão, vamos fazer uma amizade boa aí, você? Ela merece. Opa, mereceu mesmo. Essa aqui é sem zola, essa aqui é... Ela é nossa. Estamos juntos. Essa merece. Ela é da RG. Ela sempre fortalece o nosso. Ela é brava. Mano, era de braço, Jim? É o tip. Eu tô brincando, mano. Com a jeitinha? Opa, thank you very much. Vamos lá, vamos lá. Eu já bebi cinco macarros em 15 anos. Aqui, viado, você pode pedir o que você quiser, amigão, que é tudo na bala. Deixa eu ir na roleta com o meu parceiro pra ver se eu rico para você. Não, vamos lá conhecer o bagulho lá. Nós fizemos 7 mil dólares aí, 10 minutos aqui. E aí, estou com 20 mil. Vamos viar. Meu amor, eu estou com 20 mil. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Você quer gravar aqui agora? Você viu? Vai. Vai, tem que pegar dois mil. Dois, 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 dois. Vai jogar agora? Outro chance. Outro chance. You never know. Filma essa porra que eu vou estourar o cu da baleia agora. Ou minha mãe vai mandar eu embora de casa ou eu vou... Mas deixa eu te falar, presta atenção. Tu vai jogar dois mil. Dois mil. Tá. Então faz o seguinte. Pelo amor de Deus, bota cem no vinte e nove. Ou duzentos. Isso aí tu tem que botar. Porque vai dar esse vinte e nove. Lógico que não. Ó, tá quitado você, viu? Tá aqui, tá ali, é. Tô com o homem. Hã? Forti e five, é. Não, não, não. Você tá muito estilosa, Duda. Puta que pariu. Márcio, pede o vodka Red Bull aí. Ed, o dia, fala o número completo. Ahn... Chate, mano. Oi? Vinte e seis. Porco. Não. Não. Aqui é vinte e nove. Não, foi perto do vinte e nove. Não, não. Não, não. Ele vai fazer... Ele vai fazer... Um milho de dois mil. Será que é o tiro? Não me ajuda a nós. Eu e era perdido. É, tá recheiroso. Você tá recheiroso, velho. Tá com invejoso? Tem invejoso, é? Tá recheiroso, velho. É, é. Invejoso. Olha. O que eu fiz pra merecer isso? Nossa, que cruzão, caralho. Agora tá fazendo tem cuidadinho, né? Tem cuidadinho. Eita. Eita. Aí, meu, mete o churro. Ai, o que eu fiz pra merecer isso? O que você achou do cabrito? Eu adorei. Eu vou até encontrar nós. A tuta é muita gente boa, gente. Ele é muito maravilhoso. Eita porra. Ah, eu vou dar um com a tuta também. Não aguenta. Girar de graça ou não aguenta? João, fala mais um aí, vai. Dez, dez. Pode esquecer o dez, não. Imagina, batiu dez. Caralho, viado. Essa mesa tá carregada que só desgraça. Vambora. Me ajuda aí a recuperar que eu tô perdendo. Agora não é mais cinco, é sete mil, ó. Sete. Agora não é mais cinco, é sete. Agora se bateu um pouco na mesa, mano. Fica essa roupa aí, Cabrito. Comprou aonde? Aí, Dudinha, coloca aqui. Pera aí que eu vou te falar se tem chance de vinte e nove, que eu já sei de... Ah, abençoa! E aí, Mamal? Presta atenção, eu vou te dizer se tem chance. Joga assim o Energia, joga o Energia. Energia, vinte e nove, por favor. Se der o vinte e nove é Cambalhato. Foi no vinte e dois, hein. O que eu falei pra vocês. Vinte e dois. Tem chance? Tem chance? Ai, muito perto, mano. Tira, viado, velho. É, muito perto. Tu perdeu dois mil dólares. Tu perdeu quatro. Já menos sete mil dólares, Mamal, bora? Joga mais dois, joga mais dois, Mamal. Que dessa vez vai. A gente tava andando bonito, hein? Chegou a Zika. Não, chegou não. Ele perdeu muito mais. Ou. Ele perdeu mais. Posso te falar? Posso te falar? Posso te falar? Agora vai bater daqui até aqui. Nessas quatro linhas. Pics, quem manda? Só falo isso. Pics é o homem ali, mas tem que mandar já pra ele. Não, eu tenho cá, eu sou me chamando ali, eu tô vendo. Eu não consegui fazer. Viado, eu vou sair no dez. Já falo. O que? Vai bater daqui pra cá. Vou pegar pra recuperar agora. Viado. Pode, tá com 10 mil prejuílios, ó. Manda o Pics pra mim. Fica de volta. Agora vai ser recuperada, viado. Vem comigo. Caralho, vai perder tudo. Relaxa, relaxa. E eu tenho errado jogado. Não, ele. Deixa comigo. É erro. Dois mil. Mais dois mil, ó. Já tá levando dois mil pro Velasco. Deixa comigo. Aqui você tá com o empagador, filho. Fique de novo. Já te falei. Eu não tô preocupado. Já te falei. Eu não posso dar o 29 e eu não vou. Daqui pra cá. Quanto 29 aqui pra nós? Calma. Fica de volta. E se eu fosse você? Jogava uma jogada de um, um, um. Aqui na última fileira. Só de seis. Vocês confiam em mim ou não? Não. Só pra falar. Só pra te falar a verdade. Fique de novo. Eu vou sobrar com mil na carteira, né? Vê lá se eu sou homem de sair do cassino de coelho. Eu posso sair do que lado aqui. Ou sai do Rio, pô. Ah, meu. Visual. Visual, eu vou pra as cabeças ali. Você bota pra mim que eu vou pra as cabeças. Eu vou pra as cabeças. Você acredita que eu vou pra as cabeças ali? Ah, meu. Não, agora nós vamos buscar esse 29 aí. Você viu o que eu falei? Não. Dizendo... Ó, daqui pra cá. Vai bater aqui dentro. Botei um também. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. É meu. Esse tudo do 29. É, esse que eu... Então, peraí que eu tenho que fazer um... Mil no preto. Eu fui... Eu fui mil no preto, viu? Fui mil no preto. Vambora, aliado. Aqui é tudo nosso aqui, ó. Esse meiota aqui é mil. E eu tenho um no 29. Foi mil no zero. Mamal. Eu fui mil no preto. Mamal. Pra cima! Mamal! Tá bugado. Joga. Essa porra tá bugada. Se pagou, eu coloco o balão. Preto, preto, preto. Bateu preto. Marco, filma ali. Eu não gostava nada. Eu só não vou gravar a galera. Paga, é, filho da puta! Ele é muito escaralhado, galera. Ele é muito escaralhado. Desce, Mamal. Desce, desce. 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 Para! 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 Para o vídeo! Pera! Não! Para o vídeo! Mas cinco, porquê? Mano, eu tava no vídeo. Mãal, eu tava no vídeo. Perdi mil dólares. É uma brincadeira dos caras. Ah! Ah! Os árabes, os árabes, tudo olhando. Os árabes, tudo olhando, os árabes, tudo olhando. Aí, pelo amor de Deus. Caralho. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Foda, vai ter muito dólar. Velasco, recupera o nosso dinheiro, homem. Pelo amor de Deus, velho. Só para essa resenha. Pera essa resenha, você fica recuperar a nossa, velho. Quase, amor? Ei, eu divulgo o seu posto no meu Instagram, bota tudo bem. Ah, 25? É, foi jogar de você. Velasco, velasco. Recupera o nosso, velasco, não comei Jesus, viado. Eu boto 20 mil pessoas no seu telefone lá. Meu Deus. Caralho. Ok, vou recuperar. Boa, caralho, belasco, belasco, tropa. Belasco, belasco. Belasco? Belasco, velasco. Belasco é foda. Vai, calma, calma. Ô, ô, Mago. É até quanto mínimo, mínimo? Peditivo? É, mil. Não, para aportar é o mínimo, amor. Mil. Eu estou perdendo 9 mil dólares, velho. Para aportar cada um. É peditivo, mínimo, amor. Calma, calma. Trezentos, trezentos. Belasco, recupera para nós. Olha, aqui. Bota fudendo no meio, Belasco. É trezentos no total, seu filho de uma puta. Bota fudendo no meio. Aí, papo reto. Não, aí, Duda, papo reto. Eu perco a minha paciência com ele. Mas não é na maldade, não é na maldade. Eu amo ele. Viado, se bater essa pete aqui, eu pulo na mesa. Já avisa lá que eu vou pular. Eu vou pular, aí jumpa em on-table. Aí jumpa em on-table. O cara vai te tirar daqui, mano. Aqui é jogador emocionado. Se não for me emocionado, vai ali fazer o vale. Segura, mano. Segura, segura. Estou trazendo ali fazer o vale de 5 mil dólares para jogar. Esse gordão é foda, velho. Eu estou fazendo essa comida. 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 Eu não estou fazendo essa comida. Eu não estou fazendo essa comida. Viado, não comece assim, caiu, não. Oh, mas... Oh, do dia. Ah, do dia, uma... É cabrito, tomar uma... Não. Joga uma bebida para o cabrito, pelo amor de Deus, que ele já está cintando o bagulho. Sai do meio, sai do meio, Belasco. Sai do meio, porra. Sai do meio. Não, não. Vai subir, não. Eu vou subir. Não, sobe, não. Agora continua. Segura. Você é novo, Belasco. O cara está tudo nosso, né, Belasco? Belasco é nosso, né, Belasco? É, olha, let's fucking go. Let's fucking go. Belasco é nosso, né, aliado? Você sabe, né, está junto. Ei, Belasco, não está junto. 29, porra. Bateu, caralho. 13. Eu falei, eu falei. Eu falei o porra, viu? 13, boa, 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 boa. É isso, vambora, vambora. Caralho, eu peguei aqui e aqui. Moleque, você dá aqui e esquece. Eu peguei 15 mil. Rapaz. A roleta é muito boa, filho. Já está com 2 mil dólares aí, o que eu botei para dentro. Voltou meus 2 mil dólares. Estou quase saindo, hein? Entendeu? Estou quase saindo, hein? A galera vai jogando umas apostinhas. Quanto que é cada um desse aqui? Cada ficha ali. 1 mil, 2 mil, 3 mil. É isso aqui? Eu ganhei mesmo. Quanto que é isso aqui? Cada um desse? Mil. É cada mil dólares, não é? Cada mil dólares. 31, Belasco. 31 na cabeça dele. Acho que cada ficha ali é 50, entendeu? Então, se acertar um número, ele vai pagar 36 vezes o valor que você mostrou. Tá ligado? Então, o que a galera faz? Eles botam tipo 50, 50, 50, 50. Se você apostar mais de 16 vezes, mais de 16 lugares, você tá fora do lucro. Se você apostar menos de 16 vezes, aqui você vai apostar da luta daquilo de 36 vezes. Mano, pelo amor de Deus. Então, tipo, ele ganha uns 50. Não, duas só é pouco, quatro fichas. Quatro fichas. Quatro fichas. Quero, com frente. Não, até ele. Ô, mamão, mamão, vem sério, tu tá fazendo pra caralho. Deixa o gol aí, bó. Bó, tô perdendo, né? Eu tô aí, bó. Sai louco, eu tô no jogo. Não, Belaço, vou com oito por aí. Vai, eu vou com oito por aí. Não é, Belaço? Sim, acerta só com uma ficha. Tá ligado? Se tu quer correr, eu coopera, comece a rezar por oito. Então, oito rogues e agora. Vamos falar de botar 100. Isso. 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 Aí eu tenho o seguinte. Bota fudendo, Belaço. Bota fudendo lá dentro. Duas fichas. Que foda. Dois. Roda com fé, cara. O que você acha que é melhor. Eu já entendi. É lógico. Chips for you. Chips for you. Bate aí. Chips. Oh, vai bater nessa região aqui. É mesmo, qual desses? Um, dois, três, quatro. Qualquer uma dessa daqui. Qualquer uma dessa daqui. Joga no 25. Só uma. Só uma no 25. Isso. Oito, 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 tem chance. Tem chance, Belaço. Tem chance, Belaço. 24, peguei. 24. Falei, caralho. Ô, ô. Pelo amor de Deus, viado. Eu tenho a lógica, viado. Eu tenho a lógica, viado. Eu falei, vai bater nessas quatro, porra. Eu precisava de um a mais. Pelo amor de Deus, tem a lógica. Tenho a lógica. Não, você falou que eu precisava de uma máscara o cinco. O cinco final... Eu tô falando que eu tenho uma lógicazinha ali que o bagulho é a chance. Pô, tá quase batendo no... Coloca a pancada. Galera, foda o 14 aí. Bota as duas no 14. Mil dólar, eu vou entrar com 100 conto, é foda. Sério? Ah, 100 dólar é foda, né? Deixa os caras jogar. Mil conto, mil conto. Bota lá no... Que eu sei jogar. E o 21 já é louco do diabo. Você é mil que eu sei jogar. Bota mil, bota mil. Bota mil. Bota mil que você vai comprar cinco. Vamos embora. Vamos pra cima agora desse segundo. Bora pra cima desse 29. Quero ver. No mesmo. Vinte e nove. Vinte e nove. Boa, 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 boa. Quero ver se não vai dar 29. Ou, 29. Mesma região. Dezinhove pra 33. Aqui, ó. Vinte e nove, ó. Quero ver se eu não vou puxar esse 29 agora. 24 ou 29. Foda-se. Foda-se, velho. Olha, se der um 29, é todo mundo de camagão. Eu faço mortal agora. Meu dinheiro ruim. Ou, se der 29, eu faço mortal agora. Se der 29, eu tô de educação. Amém, Jesus. Amém, Deus do céu. Amém, Jesus. Por favor, 29. Por favor, me diz. Amém, Jesus. Deixou-se, cara. Deixou-se, porra. Não tem mais. Acabou a chance. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Ah, não. Cadê a câmera? Desliga essa carinha. Ih, né, meu goleiro. Caralho. Maria, Maria. Oh, vocês me escutam ou não? Vocês me escutam ou não? Mano, 19. Eu falei que vai bater entre essas quatro, velho. Confirme, confirme que eu tô com a lógica. Eu tô com a lógica, velho. Calma, que dá tempo. Verássio, foi sozinho aí, mais um. Vai, Choclo, até perigo, Nário. Bota mil dólares. Para de ir, Patrô. Número baixo. Número baixo. Número baixo. Número baixo. Número baixo. Pera, Verássio, os caras aceitando o Zé, né? Verássio, número baixo. Número baixo. Confia. Zé, 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 pra eu pegar cinco caras. Abou tudo, filho. Agora só tem como rezar aqui, ó. Com a maluquice. Quando essa jogada é loucura. Número baixo. Número baixo. Fica, eu tenho dez dólares. Sobrou dez dólares no meu bolo. Eu botei fudendo em todo mundo. Dez mil do meu bolo. Vambora, caralho. Caralho. Maria, o que você está fazendo, Maria? Maria não. E a mão, Maria. E a mão, Maria. Mas vamos botar mais cinquenta mil dólares. Ô, Maria, Maria. Viado, eu estou com a lógica, viado. O papo reto, eu estou com a lógica, viado. Você viu o que eu falei? Número baixo. Aí, eu jogava um em cada um. Dos números baixos. Até o dez. Nessa filha de quatro aqui, eu jogava um em cada um. Foda-se. Mano, eu estou pensando em final. Papo reto, viado. Vai dar merda pra mim. Você confia em mim? Vem, mano. Você confia em mim? Viado, eu estou com a lógica. Esse cara, será que ele só bate ou ele mata também? Ele mata, ele mata, ele mata. Estou respeito. Eu estava feliz até o mamão chegar, né, mano? Vocês não me escutam. Vocês não me escutam. Não, não vai, não vai, não vai. Ô, vocês não me escutam, viado. Eu estou falando pra vocês, viado. Eu estou falando pra vocês o bagulho. O bagulho é sequência. Não, é isso, eu vou assumir. A força do jogo. A força da jogada. Agora, Duda. O que vale muito. Pera aí, deixa eu não gravar. O que vale muito, pode crer. O que vale muito, o que vale muito, o que vale muito, é a força da pessoa que está jogando. Então, aí, você consegue acompanhar uma lógica certa, entendeu? Você viu que, mano, eu não errei nenhuma call, viado. Papo reto, tia. Eu sou fio. Eu sou fio. Todo mundo perdeu dinheiro. Eu vim com o espírito da destruição. Viado, eu também tô pra caralho, viado. Quero que se fode. Vou jogar eu. Vou jogar eu. Você não quer chegar em grande estilo? É, viu só? Ai, eu perdi dois mil. Eu perdi mais mil, olha lá no hotel, também. Nossa, eu não sei se... Puto, o John não vai mais me dar o meu dois mil dólar. Cara, eu perdi. Vai lá. Segura aqui. Viado, eu quero botar mil dólar. Tu acha que é melhor não ir, né? Eu. Eu. Eu tenho o mesmo, perdido, gente. Papo reto, viado. Eu sou rei da roleta do... Você morrou. Eu sou rei da roleta. Viado, a... Mano, quando acabar o rolê hoje... Quando acabar o rolê hoje... Eu vou pra roleta. Aí eu vou ficar chorando, a velha não vai entrar. Eu vou pra roleta. Eu vou pra roleta. No nosso hotel? Nosso hotel? Eu também. Por que tu tá assim? Tu tá doidinho? Tá querendo o poder, né? Tá querendo o poder, né? Tá querendo o poder, né? Pra colocar na roleta. Viado. Viado, eu falei. Número baixo. Vai bater nesses quatro. Viado, eu sou rei da roleta, viado. Sou rei da roleta bem comigo, porra. Guzão, saí pobre da roleta. Aqui não pode fumar, não. Pobre. Bem, eu amo. Você tem uma só compra de 50 mil reais aqui nessa porra? Eu não vou pagar, duro. Eu não vou pagar. Mano. Para a verdade pra galera. Quando você perdeu o casino total? O que você perdeu? Sete mil dólares. Sete mil dólares. Não. Mais. Porque eu recuperei dois. Esqueceu que eu tenho dois? Que eu gastei hoje lá na compra na outra. Aquele do ontem, o que a gente tava esperando a toda. Tô apontando. Trezentos dólares. Trezentos dólares. Trezentos dólares. Juro. Rapazes. Trezentos. Olha aí. O chat, vocês estão me marcando na foto da mina lá. Porra. Minha das putas. Vai acabar com... Gringo não gosta disso não, porra. Só o brasileiro. Você já tá louco. Você já louca? Aqui, ó. Olha o chat. A calor é muito grande pra mim, porra. Aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver isso, cara. Cara, eu juro por Deus. Para, chato. Essa mulher é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. O modelo tá cantando assim. Mudo de açúcar. Cara, olha isso aqui. Cadê? Mota pra mim. Sério? É sério? Pode mandar pra mim. Eu quero chegueira, ó. Eu quero, eu quero. Eu só chorando. Presta atenção. Presta atenção. Ai, mal. Vai, pergunta pro show. Cadê o Instagram dela? Qual é o Instagram dela? Pergunta, pergunta. Puxou, puxou. De quem? Puxou. De quem? Não sei. Ele falou que viu o Instagram ainda. Pergunta, pergunta. Não, não. Tu tá com medo, hein? Escuta o que eu tô te falando. Tá, eu te conto. Ok. Pode falar. Deixa eu pegar a câmera. Posso? Ah, viado. Ah, viado, namorado. Desculpa, irmão. Mas tava ganhando muito. Chegou com essa energia. Cusão. O chat viu, tá pesado. Vai ser na igreja. Você é louco? Mais que eu vou, Deus tá comigo. Deixa eu te falar de karma agora, viado. Fumou um cigarro? Joga no lixo. Opa. Entendeu? Karma. Karma. É karma, cuzão. Eita, eita. Fica tranquilo. Que eu não tô nem... Oh. Fica tranquilo. A gente começou chorando, mas a gente vai terminar. É isso. É estreito. É estreito. É estreito. Não vai lá. Dá roleta? O negócio aqui. Melhor momento. Marco, falei com o Velasco. Eu vou fazer o meu cadastro. Eu vou fazer um vale de 10 mil dólares. 20 mil dólares? Por que, Marco? Eu tô com a lógica. Tá com a lógica onde, mano? Que lógica, irmão? É 100 mil reais, pô. Viado, confia em mim, viado. 10 mil, pelo menos, é... Confia em mim. Eu tô com a lógica, viado. Eu tô com a lógica. Eu tô com os números da sua cabeça. Se eu jogar 20, nós temos que fazer 3 vídeos no YouTube. Cuzão, já liguei pra minha mãe vender a casa lá. A Jovem já foi de bala. Já era, Zé. A Jovem já foi de bola. Doutia, fala o número. 3 números, por favor. Eu vou jogar a noite inteira nesse número. Tá, de quanto a... 0 a 35. Tá. Ahm... Deixa eu pensar. 17. Isso. 26. E... Qualquer um. E... 4. Bora. 4, 17, 23. Pra lembrar, nunca mais esquecer. 26, 4, 17. 26, 4, 17. Você vai ter que lembrar. Você vai ganhar mais de 17. E aí